Música Senhoras e senhores, estamos começando o segundo melhor podcast do Brasil e do mundo. Porque o primeiro você escolhe, mas queremos ser o segundo no seu coração. Tipo SBT, tipo Record, tipo etc e tal. É, inclusive esses dias o Defante colocou, postou no Twitter assim, o meu, respeito o trabalho de todo mundo, mas o meu podcast é o melhor do mundo. Aí eu fui lá e falei, verdade. Mas o nosso é o segundo. O nosso é o segundo, o dele é o melhor mesmo, o Juscelino Cubicast. É muito bom. É maravilhoso. Todos são melhores que o nosso, o Flow, o PodPá. O PodPá é muito melhor que o nosso. É, o que mais? O Vênus. Vênus, o Planeta, o Vilela. O PodCast. O PodCast. Inteligência Elemental, mas o nosso é o segundo. Aí você bota quem você quiser ali no primeiro lugar. É isso aí, graças a Deus. E hoje a gente tem um convidado caralho que a gente ama. É um cara que eu tenho no meu coração, que se eu falar muito, eu choro de tanto, de verdade. E ele sabe disso. Do tanto que eu amo esse cara, do tanto que esse cara faz parte da minha carreira, da minha vida. E é isso. Então já deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra ativar as notificações. Vamos agradecer também... A Corsair e a El Gato. É verdade. Pela ajuda que ele tá dando pra gente. A gente também tá montando um estúdio em São Paulo, eles tão ajudando a gente também. Ó que maneira, essas cadeironas boas. Você que é gordinho que sempre fala aí, ah, qual o nome dessas cadeiras? Qual é a marca? Vai na Corsair. Cadeira aguenta até 200 quilos. É ótima. É maravilhosa. Faz o seguinte, procura Foca SP. Isso aí. E aí pergunta, Foca, qual é a cadeira que aguenta gordo? Isso aí, ele vai te dar as melhores dicas. E o fone que cabe na cabeça gigante aqui, que a minha cabeça também é gigante. Isso dá numa caixa d'água de mil litros. Esse fone, se puxar bem. E se prepare, porque o cara que vem aqui hoje, ele é foda. Ele é foda de várias maneiras. Ele é importante, ele tem uma importância na comédia brasileira. Pra caralho. Foi um cara que, ele foi uma das primeiras... Ele vai até falar isso pra gente, mas foi uma das primeiras pessoas que eu vi dando tapa na cara de racista. Ah, é. Dando tapa na cara de... Já pegaram. Aqui já pegaram. Já pegaram que é. Hipócrita pra caralho. Ele vai falar tudo isso aqui. A gente vai nem gastar nosso verbo antes, porque ele vai gastar muito mais o dele hoje. Então, seja muito bem-vindo, Yuri Marçal! Uhul! Seja bem-vindo, meu irmão. Que isso. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Eu já tô coisa aqui, porque toda vez que eu tô junto com o Nabó, o Bote, a gente chora em algum momento. É verdade. Então, hoje tem choro. Então, tô preocupado já. Em algum momento a gente já se emociona, enfim. Mas vamos aí, vamos lá. Estamos tomando uma Skolzinha Beats, porque o homem é da Skol. É da Skol. O homem aqui também é da Skol. Skol forró, um beijo aí pra você. Isso aí. Um bebe, nós chamamos. Alô, Carinha da Roça, muito obrigado. Yuri. Cara, obrigado, gente. Cara, que legal estar aqui, de verdade. Eu gosto muito de vocês dois, de verdade. Eu tô acompanhando ali, eu tava com uma inveja da galera. Fala, cara, eles tão chamando todo mundo, eles não vão chamar. Duvido. Duvido. De verdade. É que a gente começou. Exatamente. Exatamente. Você já tava nos nomes. Era o primeiro nome. Porque, cara... Eu ia aparecer aqui do nada. Vocês iam estar trocando a ideia com o Fábio Porchat, abre a porta, assim. Olha o Yuri. Sai, sai, Fábio. E aí, Nabó? Achei de marra. Cara, mas que legal. Eu tô muito feliz de me amar, de verdade. Bom, a gente também tá muito feliz, sabe, porque eu te amo. E te amo não só no meio profissional, mas te amo no meio pessoal. A gente tem muita história bacana junto. A gente passou por algumas coisas juntos. E hoje, ver o teu sucesso me inspira. E não vou ficar falando muito, não. Vamos continuar? Até o final, a gente chora. Cara, a gente... Vocês vão entender. Fazer comédia no Rio de Janeiro é muito difícil. Pra caralho. E tu começou... Vamos começar assim? Vamos? Pra vocês entenderem por que é importante o sucesso que esse cara faz, é porque vocês vão entender como é difícil fazer comédia aqui no Rio de Janeiro. Cara, irmão, aqui tem uma... Assim, quando não é São Paulo, a galera já tem uma certa resistência. Só que vocês sabem pra caralho... Pode falar pra Avrão, né? Pode, pode. Como é de Deus? Nabote, muito melhor do que eu, que a gente vai fazer o show a galera não tá nem aí. O quê? O quê? O Nabote, tu já contou aquela história do... Acho que é Itacurusá que vocês estavam aqui no... Com o Quesner? Que teve tempestade de areia. Juro. Que isso? Juro. Da gente... Se ficasse cinco segundos parado, a gente fazia assim, dava uma areia... E aí, na minha vez... Saiu uma ampulheta. Sim? A minha vez. E o pior disso é que, na minha vez, aconteceu assim, ó. O Quesner fez, o Marcos Rossi fez. Quando ia me chamar, o cara chegou no ouvido do Rossi, e o Rossi só falou assim, bife tá liberado? Bife tá liberado. Com vocês, recebam na bote. Eu aqui, o pessoal passando com prato de comida, meu irmão. Aí, ó. A mesma coisa aqui. Caramba, olha só. São tempestade de areia. Agora eu vou falar. Sabe, só tá tendo isso aqui agora. É, por quê? Mas essa aqui é muito... Ah, muito. Muito obrigado. Amendoinha é diet, salame é diet. Caramba, muito bom. Arrasou. Drojanado. Drojanado. Sem açúcar. Hum. Ah, vai. Tomar no teu cu, vai. Que não é nada disso. Nem mesmo. Com o negócio rosa. Então, Golden... Jumplix. Vai, o... É melhor do que isso aqui. Tá ganhando? Aí, fala. Quando tu começou, tu era pirraio ainda ou tu já virou, decidiu virar comediante depois de velho? Não, eu fui velho. Foi velho, assim, né? O na bote começou com 11 anos. Mas o parâmetro é meio... Aí veio o médio, começou com 7, né? É, é. Mas, assim, eu comecei... Eu vim do teatro, né? E aí... Eu comecei na... Eu terminei, tipo, foi na mesma semana. Eu terminei o... Me formei em teatro e TV. E aí comecei a fazer stand-up. Na bote com isso, tava no meu primeiro show. E aí foi... Dali eu fui... Falei, cara, é isso aqui. Sabe aquela coisa do... Que a gente tem de... Tá no palco. Falei, caralho, é isso aqui, vixi. Não tem tanto que até hoje. Eu sou ator, formado e tal. Faço meus trabalhos de ator e série, filme. Mas eu fico assim, tá aí quando vai voltar show? E como é que vai ser? Tá agoniado, né? Completamente, completamente. Porque a gente... É isso. A gente se firmou no stand-up. Sim, sim, sim. A gente conheceu a comédia raiz, vamos dizer assim. Aquela que é público. Eu conheci o Yuri também num workshop do Fábio Rabin. Isso. Que o Ariel fez também. Ariel fez, Ariel fez. É. Stand-up, é. Muito legal. E o Yuri arrebentou. Assim, arrebentou de no final falar caralho, cara, muito foda e tal. E todo mundo curtindo também. Depois, dali, eu comecei a ver o pessoal chamando o Yuri. Olha como é que é o importante fazer um bom trabalho. O cara viu, o cara mandou bem. Depois começou a fazer show pra caraca. Que ano era isso? 16, 2016. Quem é que fazia comédia aqui no Rio? Cara, tinha uma cena... Eu acho... Não quero, obviamente, desmerecer ninguém. Mas pra não... Desmerecendo, significa de não lembrar os nomes todos. Mas a cena que eu conheci era essa galera. Anabote, Daniel Lopes, Quesne, Marcos Rossi e tal. Todo mundo nesse... A geração deles, tá ligado? Fazendo ali ao mesmo tempo. Quesne produzia. Pra caralho, se não produzisse, não ia fazer show. A gente só produzia pra ter show. Isso é Rio de Janeiro. Exatamente. No Rio de Janeiro, o cara tem que ser artista e produtor ao mesmo tempo. E aí fazia, bar e tal, não sei o quê. E aí veio a gente pegando essa rebarba deles ali de começar a querer produzir também e tentar fazer shows e, enfim, torneio, não sei o quê, de open, lá, 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 lá. Mas era essa a galera que foi a galera que eu tive o primeiro contato, tá ligado? Na bote, Quesne, a galera que eu sou próximo até hoje. Então, tipo, era uma cena difícil no sentido de, caralho, conseguir bar e conseguir o bar não era na... Já fechou com o Quesne assim, aberto na quiosque de praia, tá ligado? E a galera... Eu sei qual é que foi. Sim. É, galera, tipo, passando... Tem um show do Quesne, mas... Cara, a gente tinha que fazer um especial show ruim. Porra? É. Porra. Moral. Tem um show, um do Quesne que é maravilhoso, que é... Ele ficou um tempasso, um tempasso no palco, fazendo, fazendo, fazendo. Ninguém ria. Ninguém ria. Ninguém ria. Ninguém. E a gente, cara, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. Quando a gente foi se dar conta, era todo mundo gringo. No quiosque. Acho que foi no Leme, isso, ou Copacabana, não lembro agora. Era geral gringo. Então a galera tava, tipo, olhando, mas não fazia ideia. O Quesne, tipo, regional pra cacete, falando, não, porque, porra, Belfort rocha é foda, né? I will gringo. Belfort rocha. Belfort purple. Zero, zero. Mas, tipo, era esse cenário, assim. E o... Eu dei sorte, né? Sorte barra... Galera abraçar o trabalho, tal, de começar a fazer muito São Paulo. É. Você foi um dos caras, assim, dessa geração, que foi meter, olha, cara. E é isso que eu acho foda, porque foi mérito seu. Você foi atrás, você fez seu networking, você... Eu lembro de você ficando na casa do Ventura. Sim, sim. E você falou, caraca, na boate, pô, aprendi isso, isso, isso. Pô, o Ventura me deu umas dicas legais. Conheci o Afonso Padilha, conheci outros caras e tal. E isso foi te dando... Porque você foi um cara inteligente. Você correu atrás pra aprender e quando você... E quando ele já tava, ele não parou de aprender. Sim. Isso que eu acho foda do Yuri. E você estudou muito isso. Sim, sim, sim. Comédia, você, claro, você é um cara engraçado naturalmente e tal, mas você estudou pra caralho, irmão. Sim, sim, sim. Não, e tinha uma coisa também de você querer estar no... Nem querer estar no patamar dos caras, mas querer aprender as paradas rápidas pra poder viver disso, tá ligado? Querer fazer o bagulho. Então, tipo, aqui no Rio a gente já cria essa casca de show ruim. Então, chega em São Paulo, tu vai fazer num comedy, num beveli, tá ligado? Porra, muito provavelmente você vai mandar bem. Porque você já tá aqui tendo que brigar com o garçom, com o cara batendo o negócio de maracujá no liquidificador. O sagabundo puxa um parabéns. Isso é clássico, clássico, clássico. Tava falando com o Ariel esses dias, essa semana até, de um show que a gente fez em São Gonçalo, que do nada, Ariel... Aí o Magno, que eu amo também. Magna Varro. Magna Varro, que tá voando também. Voando? Esporte TV e tal. Apresentadorasso. Sim, foda, foda. Também improvisa muito bem, imita todo mundo muito bem. E aí a gente tava fazendo esse show, eu e ele, Ariel e São Gonçalo. E aí teve uma... Do Nanaviz do Ariel. A Ariel ia fechar, pô, Magna arregaçou, abriu, me passou, peguei a plateia, show, tal, não sei o que a galera... Era dia dos namorados. Plateia, show, prestando atenção, tal. Os piados entraram, fiz uns 15, 20 minutos. Ariel entrou, Ariel, pô, não sei o que, tudo bom? Aquele jeito dele, né? Falando pra ela, pra caralho, deu três minutos de show. Eu falei parabéns! Cara, e tudo... Parabéns! Bravo! Foda, né? E, bom, bateu parabéns, esquece, show. Começou todo mundo, o baúbe levanta, pega a coisa de bolo e vem não sei quem com cumbra... E aí a gente passa... Que comediante, o amigo, a gente passa mal de rir do cara se fudendo, tá ligado? Não, não é ruim, não. Eu já vi que o Ed se fudendo... Tu sabe da história minha e do Ed, né? O Ed tá no... A gente já contou essa história aqui, o Ed tava fazendo a apresentação dele, aí tava um cara... E rindo... O Ed, o que que é isso? Aí o cara, era um rapaz especial. Ah, sim. E aí o pai falou, faz o teu aí que eu faço o meu aqui. E o Ed ficou muito... Não constrangente, mas o Ed ficou, caraca, ó gente, desculpa, o Ed ficou mal. Aí ele falou, não sabia. Aí o pessoal até defendendo, não, é que não dá pra ver e tal. O Ed, gente, ó, tenho 60 anos de carreira. Nunca passei por isso. Nunca passei por isso. E eu sou homem o suficiente, profissional do Vicente, pra saber quando eu tenho que parar. Então, muito obrigado. Boa noite. Receba agora o Estevão na bota. E aí o Ed foi o Ed foi o Ed foi. Ei, Climão. Puta que pariu. Acabou o show. A gente chegou no produtor e disse, bicho, tem uma porta aqui por trás, não? Caralho. Não, tem uma que vai sair logo lá onde pede a táxi. A gente vai embora de táxi. Estamos no Clube Mundo do North Topping. Nossa, vai embora de táxi. Cara, a gente fez um também com o Ariel. Nossa, eu falei que o Ariel é o Ariel, a gente merece ser milionário. A gente merece ser milionário. Nesse, a gente fez um bagulho que quando o comediante faz é porque o show foi muito ruim. Foi pacto pra nunca mais fazer show ruim. A gente falou assim, irmão, vamos fazer um pacto aqui de nunca mais a gente fazer show, topar com coisa assim. Também em São Gonçalo. E aí era uma paleteria mexicana. Mas já dá pra ver. Olha a promessa. Mas na hora de topar esse show já deu errado. Não vende nem cerveja, só picolé essa porra. E aí, em São Gonçalo, tá, não sei o que, numa das principais lá, a gente foi fazer o show. E acho que foi o Salvador cara, que abriu. Aí ele abriu, tá aí a galera meio, mais ou menos, esqueci uma parte importante. A paleteria mexicana, que o show era na varanda, sim, aqui era a rua. Até aí tudo bem. Tinha umas cadeirinhas ali, palquinha, a galera prestar atenção. Só que do lado de cá era a parte interna da paleteria. E ali acontecia uma balada de rock. Eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz nesse lugar. Quem produzia era o Yuri Salvador? Eu acho que era o Salvador. Era, era o Salvador. Eu acho que era o Salvador. Yuri, meu velho. É. Yuri, meu velho. Bicho, bicho. Bicho, bicho. Na morte, meu velho. Fala comigo, príncipe. E aí ele chamou a gente, pô, bora, bora, pra não sei o quê. E aí, cara, quando chegou, a gente teve que ir lá dentro. Eu não lembro se foi a gente, se foi o dono do bar e tal. Pegou uma galera que tava curtindo a balada pra assistir o show. E aí a galera já veio naquela energia maravilhosa, né? Que tava, porra, tava rebolando o cu e veio assistir o show. E aí o Yuri começou e foi fazendo show, foi fazendo show, foi fazendo show. E a galera entrando, pá, e chegando gente. E nesse dia tinha um detalhe, eu vou contar isso. Caralho, minha mulher vai me pegar. Pode contar, pode contar. Eu... Obrigado, Padil. Espero que o Jennifer não assista esse podcast. Eu... Jennifer, assista porque a gente quer que você venha aqui também, porque a Jennifer é foda. É verdade, é verdade. Cara, muito boa de papo. A pessoa boa pra vocês trazer. Só quero ver se ela vai vir mesmo. Fala com ela. A gente conhece seu futuro marido. É. E aí ela chegou... Eu fui fazer esse show e nesse show eu tava ficando com uma mina de São Gonçalo. E ela foi me assistir pela primeira vez. E o comediante, quando é assistido por um moleque que tá interessado, é uma merda. Não, e também qualquer pessoa. Família, qualquer coisa. Não, qualquer família. Sempre tá uma merda. Sempre. Aí você fala, pô, aí você quer... Fala assim, pô, ela vai me ver hoje. Vou ter que... Vou arregaçar. Quando começou o show, eu falei, caralho, Ariel, pelo amor de Deus. Aí o Ariel... Eu falei, Ariel, vamos fazer o seguinte. Tem um termo aqui, Ed, que a gente fala nabotizar. Que é quando o show não tá acontecendo e aí tu tem que descer do palco pra interagir com cada mesa pra puxar a atenção de todo mundo. Chama patati patatá. Animador de pé. Aí a gente aprendeu isso com o Nabote. Acho que foi até em Cabo Frito. Muito. Ali, muita história, rapaz. E aí o Nabote, ele falou, cara, a gente vai ter que dar uma nabotizada aqui se o show não estiver acontecendo ainda. Falou, beleza. A gente não sabia se era eu ou ele primeiro. Foi o... Aí foi o... O Iuri me chamou primeiro. Eu falei, fudeu. Vou ter que... E aí eu meti o louco, tá ligado? Tinha uma mesa assim gigante, com 15 mina. Eu fui falando com cada mina, história de cada mina. Eu fiz tipo 12 minutos de interação e uns três de texto. Aí fiz os três de texto, então sei que a plata entreguei pro Ariel em silêncio. Até um meme de tropa de lixo com ele. Quando eu passei o microfone, eu pô, atirando com o meu fuzil, eu afasto também. Ah, bicho. E aí, mesma coisa. Ariel subiu. O Ariel precisou tomar uma ebó, cara. O Ariel subiu, começou, era uma mesa que tava tendo despedida de solteira. Tem caralho, Fernando. Corra, um bicho monteiro. Ele subiu. Pica de gorila. Pica de gorila. Fez uns 10 minutos arregaçando, a galera prestando atenção pra caralho, mas chegou alguma porra lá na mesa das minas, algum cara, alguma mina que começou com, é, parabéns, não sei o que. E gente subindo em mesa, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Um bagulho assustador, assim, assustador. Acabou o show, o Ariel pegou o carro pra me deixar em casa, tava morrendo no Laranjinha na época. O Ariel, do nada, assim, olha aí. Essa que é a parte mais triste, mas é muito engraçada. Agora eu posso ir disso. Dirigindo, ele parou o carro, assim, a gente parou no sinal, ele virou pro lado, hein? Irmão, vamos fazer esse bagulho, não? Vamos desistir aqui, vamos desistir. Aí eu não sabia se era comédia no geral ou se era show muito, tá ligado? Falei, não, vamos, não. Ele, pô, irmão, não, não compensa, não, tal, não sei o que, pô. A intenção do Yuri é boa, ele quer fazer, e bário, caralho, e tal, não sei o que. Mas tem lugar que não dá, bicho. Que bom o Ariel falar isso, já que ele fechava o show de Cabo Frio. Uhum. Pô, olha, que a gente, uma patota pra fazer um show. Sim, sim. Inclusive, teve uma situação do Ariel que eu rebuí, porque o Ariel fechou um show e aí botou uma foto minha, assim, uma foto antiga, me ajudou assim. Aí, a mulher veio elogiar o Ariel falando que ele tinha muito bacana você botar pessoas especiais. E aí ele veio falar comigo, ele contou, ele falou, caralho, fiquei sem graça, mano. Falei, não, ele tem sinomito e não dá o mesmo. Ele falou que eu tinha... Meu Deus, cara, o Ariel, ele foi muito longo. E esse showzinho que ele já fez era de tipo assim, eu lembro que Leone, Leone que tá em Portugal, amo tanto o Leone. E aí, era aquela galerinha e a gente se juntava, todo mundo fazia o show e voltava pra casa com 50 prata. É, é. E voltava feliz pra caralho. Pra caralho, cara. Gastava mais pra ir pro show às vezes. cachê é 50 reais, mas aí dia volta é pro teu acordo. O Quest, o Quest era bom pra fechar isso. O Quest era bom pra fechar isso. O Quest fechava os shows assim, furada, brabo. Uma vez eu fui fazer um show com o Quest, era com o Esmigo e o Quest foi comigo. Aí eu subi... Era com o Esmigo e o Quest foi com o Esmigo? Não, eu fui fazer o show com o Esmigo e o Quest foi comigo. Porque, o que é que eu falei mesmo? É porque o Quest tava passando fome e eu também. Aí a gente, a gente não melhorava junto, não. Aí eu tinha um lanche de graça. Aí eu falei, eu pago a tua passagem e a gente come. Era isso, a vida era isso. Aí eu cheguei lá com a gente comendo hambúrguer felizão, daqui a pouco me chamam no Poco Subir. Mas Leblon, galera rica pra caraca e tal. Comecei a fazer piada regional, entrou o Quest, entrou o Esmigo, conseguiu sair bem. Aí entrou um cara que era o amigão da galera, subiu e ficou falando assim, galera, não é ruim quando o seu iate tá dando um problema mecânico? Começo, juro por Deus. E aí ele desfez de mim, que ele falou, não, o fio que eu tomo é o fio tal, não é fanta uva, que nem o pessoal de São João de Meriti. Meu irmão, arrumou confusão comigo. Fiquei puto e o Querley falou, vai tomar nuco. O Querley ficou assim, vai tomar nuco. E o cara era a cara do Ray Bianchi, mas assim, sem querer o cara era a cara do Ray Bianchi. E era jovem. Aí o Querley, caralho, eu vou chamar o Ray Bianchi só pra arrebentar a versão dele mais jovem. Mas a gente fez um show assim, pra gente rica também, na... Sim, sim. No... Como é o nome daquele negócio que tem lá no Jardim Botânico? De cavalo? Ah, no jockey, pô. No jockey, no jockey. No jockey. Com Castro, com o Castro. Show pra gente rica também. Aqui no Rio tem muito isso. Não, e uma vez que eu fui fazer um show com o Paulinho, e aí o Paulinho me ligou em cima da hora, assim, o Paulinho Serra. Meu padrinho, amo. E aí ele me ligou em cima da hora, falou assim, pô, Yuri, vamos fazer... Ele sempre me chamava. Vamos fazer um show aqui, não sei o que, tá no Rio, tô, tá no show aqui no lugar que eu peguei na barra e eu tô querendo... Sabe aquele lugar que tu bota o... Oferece o show, mas tem tipo um... Esqueci o nome. Tu oferece um teaser do show pro cara, tá ligado? A gente vai fazer aí na quinta-feira pra tu ver como é que é, vai ver se dá público. Odeio isso. Odeio, odeio, odeio. E aí se rolar, a gente fecha um mensal aí o ano todo. Beleza. Paulinho, pô, eu tô querendo fidelizar lá, então tô chamando uma galera que manda bem mesmo pra gente fazer. Hoje é a noite de que... A gente vai ver se vai rolar. Beleza. É, onde é que na barra é um bar aqui na barra. Ele falou assim, um bar aqui na barra, um bar aqui na barra. Pô, eu estudei cinco anos na barra. Então eu pensei, o Legário, esses bar aqui tem nesse lugar. Beleza. Então, tranquilo. E eu sempre fazia, na barra te lembro de fazer show de chinelo. Sim, sim. Galera fala, ah, porque porra, estilo e tal, não sei o que. Não, gente, não tinha dinheiro mesmo pra comprar teste. Agora eu uso o Jordan. Toma ali. E aí, bora, não sei o que. Eu tava de chinelo e aí eu tava com... Qual o nome daquelas porra que o Ravok usa? Pulover. E na mochila, assim, eu tava usando o Tantia Guga. Duas pessoas que usam pulover. João Dória e Ravok Miranda. É verdade. Aquilo que o Ravok usa é muito bom. Sendo que o Ravok é preto, gente. Não faz sentido ele usar pulover. É um preto do planeta que usa pulover. E aí, eu tava com um desse na bolsa que minha mãe botou, sei lá. Tava com pulover na bolsa. Calça jeans, tal, não sei o que. Chinelo, chinelão mesmo havaiano e uma camisa escrota, sei lá. Aí eu cheguei lá, era numa champanheria, bicho. Que o bagulho mais barato é tipo seis mil reais. No Vogue Square. Isso, isso. Mas assim, uma galera muito rica, muito rica, muito rica. Aí eu, quando eu cheguei entrando, assim, o bagulho tinha um tapete vermelho na entrada, o cara cheguei entrando, eu falei, não acredito que o Paulinho fez isso comigo. Porra, eu sou preto, eu não posso chegar assim nos lugares, bicho, não. Eu nem texto pra isso. Cara, por sorte de Deus, os orixás, assim, eu tava com um sapato na bolsa, que eu entrei no banheiro e botei, e esse pulou. Então, tipo assim, eu botei, pulou o sapato, tava incrível, tá ligado? Mas ainda assim, a gente tinha um empecilho do texto, porque o nosso texto é isso, é São João de Meriti, é Campo Grande, não sei o que. Carobinha. Carobinha. E a galera não tem a referência ali na Baixa Champanheiria, eu falei, caralho, Paulinho, o que eu vou falar aqui? Não, fala de macomba, eu falei, vai funcionar pra caralho. Galera super, e aí foi indo, fui engambelando, interagir com a galera, tal, não sei o que, é só acho que isso, convivência na barra, tu tem mais referências do que a galera tem referência, ligado. As aberturas daquele show que você tinha com os moleque, os caras, com o Quesne, o Jefinho, só aquela abertura, não precisa nem ter o resto do show, só a abertura. Não, sabe que virou isso depois, né? Foi? Foi, foi. Agora eu não tô mais no grupo e tal, que eu saí na porrada com o Quesne, o cara. Mentira. É só pra terminar, é pra terminar com vocês. É bom, é bom. O Yuri Marçal saiu na porrada com o Quesne. Mas, cada vez que alguém me pergunta por que eu saí dos caras, eu conto uma fake news diferente, tá ligado? Não, isso aqui, pô, o Médio pegou minha irmã, sempre um... E aí, mas virou isso. É muito nada a ver, né? Aí virou isso, tipo, era só pra ambientar todo mundo, era uma... Subia nós quatro, o Jefinho também, que é um monstro de improviso. É, é, o Jefinho é foda. Subia nós quatro e ficava trocando ideia com a plateia, ideia com a plateia, e teve uma hora que a gente falou, cara, e se a gente fizer só isso aqui, entendeu? Porque, ok, o stand-up de todo mundo é bom, mas a galera, quando é vivo, né? Quando, tipo, improviso ali... É muito melhor, o stand-up é top, é maneiro, mas é maneiro ter o stand-up como base. E todos eram muito bons e rápidos. Mas isso foi criado ali. Sim, foi criado ali. No dia que eu fui participar, eu ficava vendo eles abrindo, e eu falei, meu irmão, não quero nem fazer meu show. Cara, mas é a mesma coisa. Eu quero ficar vendo isso aqui só. Um dia eu fui junto com o Ariel. Foi, foi. Cara, e foi sensacional, cara, foi sensacional, o show usasse muito maneiro. Esse show foi muito foda também, porque eu... tava todo mundo, tem, né, um rio mito de não entre depois do Nabote, que é o não entre depois do Igor Guimarães em São Paulo e tal, não sei o que. Que é um mito que é verdade, inclusive. É muito ruim entrar depois do Nabote. Aí tá dizendo, Yuri Marçal. Eu não entro, eu que não entro depois de Yuri. Inclusive, eu briguei no Rizorama, sei lá, Rizadaria agora. Acho que foi o último show que a gente fez junto, um pouco antes da pandemia. Rizorama? Rizorama. acho que era Rizorama. Aqui no Rio. Aqui no Rio, aqui no Rio. E aí que o pessoal botou a ordem e fez assim, não sei quem, era outra pessoa, acho que o Diogo abria, Diogo Portugal. O Wesley fez também. O Wesley fez também. Paulinho Gogó. Uma outra pessoa muito foda. Paulinho Gogó. Estevano Nabote, Yuri Marçal, Paulinho Gogó. Falei, não. Você vai me botar no meio do... Não, galera, não vai acontecer. E aí, mas foi o Hélio, acho que com a gente também. Hélio, Vitor Sarro. O Sarro, sim, sim, Sarro. Ah, eu fiz no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Hélio Porchat. Acho que foi o Porchat. A Porchat, Marcelo Dinei. Isso. Sérginho, malandro. Porra, a gente foi na outra, hein? A gente foi na outra. Era pra gente ter, né? Aí rolou isso também. Os caras fizeram. Não, vamos botar assim. O Fábio, o Ed faz, não sei quem. O Diogo faz, o Ed faz. Aí o Sérgio Malandro faz no meio. Depois o Fábio, depois o Agnei. Os caras, negativo. Depois do Sérgio Malandro, não entra de jeito nenhum. Bota ele pra finalizar a noite. Se tiver cocaína, eu até vou. Mas tu tinha vida dupla? Tipo, tu tinha emprego e fazia comédia? Não, não. Você tá maluco. Eu fazia... Eu fazia... Tinha acabado de ter filho, né? Primeiro filho. Caralho, é muito estranho falar primeiro filho. O Ícaro já tem dois. E daqui a pouco, Dona Jennifer que se prepara. É, vai vir mais um aí. E aí? Aqui, como é que a gente chama lá no Nordeste? Não é galahala, não. É o quê? É grosso. O quê, irmão? É daquelas que você faz assim. Se encostar aqui no teu ombro, automaticamente já... Vamos lavar essa cadeira depois. Não, mas vocês acreditam que eu descobri depois da minha segunda filha que eu tenho hiperfertilidade mesmo? Sério? É, é uma condição. É só a tua pontaria que é muito bom. A médica falou assim, não é que você... Tem só adultos aqui, né? Todos adultos. Todos adultos aqui. Não é que você não pode pincelar. Você não pode tirar da cueca sem camisinha. Caralho! É tipo muito... Vamos dizer que, sei lá, cada ejaculada de um cara comum tem a 10 milhões... É muito mais, tá? 10 milhões de espermatozoide, o meu vem tipo 30. Caralho! Caralho! Então é tipo... O bagulho é doido. Ele imprenha só de olhar. Ele olha muito. E aí eu descobri que os homens da minha família todos têm essa porra. Mas aí eles já tinham que saber antes, né? Porque meu pai tem 5. Tá ligado? Meu primo tem 32 anos, 33. Ele tem 32 filhos. Meu primo é um Mr. Cap. Ele tem 33 anos, ele tá 34, ele tá com 7. Caralho! Então, tipo, meu outro primo foi pai com 50 e pouco. E aí eu falei, gente, a gente tem fertilidade. O pessoal... É, tamo ligado aí. A gente aprendeu na prática. A gente aprendeu na prática. E aí eu falei, vou cortar, senão vou chegar também com os 40 anos, eu fiz com 18 filhos. Você fez fazer comer? Eu comecei e tá na... É muito... Gente, é uma burocracia. Nunca falei disso, inclusive. É uma burocracia. Pra mulher a gente sabe que é pior, porque tem que ter a assinatura do cara, não sei o quê, pra ligar as trompas, não sei o quê, um bagulho, nada a ver. Mas, tipo assim, se tu quer fazer, tu for casado, tua mulher tem que autorizar. Se tu tiver um filho só, não pode. Se tiver menos de 27... Solteiro não pode fazer? Solteiro é por isso, porque eu sou solteiro, né, papel, e é uma burocracia da porra. São, tipo, sete etapas, assim. Tem que registrar em cartório, assistir aula, ir não sei onde. Tipo assim, é tudo pra você desistir mesmo, assim. Ela vai falar, é tudo pra você desistir, porque é um procedimento irreversível. Tem como reverter, mas não tem garantia de que você vai voltar a ser fértil, se você quiser. E você tem 28 anos. Não, mas do jeito tem hiperfertilidade, irmão, vai. Se tu voltar, tu ainda vai ter 20 vezes mais. É que eu tô puto, porque, tipo, não é... É irreversível, mas também não é garantido. Pode chegar o teu... São os tubos diferentes, né? Ligado nada, depois de fazer. Ah, sem querer. É, caralho. Falei, é a minha cara isso, tá ligado? Gastar três pau numa cirurgia daqui a dois anos de gente ser grávida, ainda briga ainda, fala, você tá grávida, mas eu sou infete. Sou safada. Pelos poderes da hiperfertilidade. Mas tu tava falando que tu já tinha o Ícaro. Já tinha o Ícaro, então eu fazia... Tava trabalhando no... Trabalhando no Procon. Ah, tu trabalhava no Procon? Trabalhei no Procon, cara. E fazia direito, né? E fazia direito. É, fazia faculdade. É, né? Você fez também, né? Mas eu lembro da época de... Tu terminou? Eu tranquei no último período. Eu lembro dessa época. Caralho. Eu lembro de Yuri sentar... Cara, olha só, que momento importantíssimo. Yuri com o solo dele marcado. Aonde? Aqui no Rio? No... No... Natália Timber. Natália Timber. E aí... E aí o Yuri... Pensando em como ele ia falar pra mãe dele. Isso me dá vontade de chorar. Me emociona, porque eu lembro... Eu lembro disso e vejo hoje que foi a melhor escolha que você fez. Até hoje eu falo que é a melhor decisão da minha vida. Cara, eu lembro de você assim... Cara, eu não sei. Minha mãe vai falar pra caralho, mas... E eu sei que você... Eu não sei como é hoje, mas... A sua mãe é uma mulher forte pra caralho, mulher foda na sua vida. Eu não queria que tu trancasse a faculdade. Não, o sonho da minha mãe tem um filho formado ali, ó. E aí, cara, ele... E ela só tem um filho. E ele acreditou. E ele acreditou nessa. Sim, sim. E eu sei que também você não tem tanto contato com seu pai. Eu sei que você tem... E ela foi sua mãe, seu pai, seus irmãos, né? Perto de você, mas... Vendo, cara, aquele início de atitude sua... Quem abriu o show dele foi Hélio Dela Penha. Sim, sim, sim. Sabe? Então, assim, o cara... E eu lembro da sua mãe, eu li... Eu lembro da sua tia. Tem uma tia que eu achei ela maravilhosa. Ela é engraçada pra caraca. E eu vejo... E hoje vendo, cara, é tudo uma atitude desse cara. Ele... Você quis vender... Exatamente. Não, poragem pra caralho. Porque, tipo assim, eu ganhava 700 reais no Procon. Já tinha um filho que morava na minha casa comigo e tal, não sei o quê. E... Faculdade, terminando, como é que você chega e fala? Pô, último período, faltando só o TCC. Tu não, vou largar pra tentar viver de comédia que a gente sabe que ainda hoje a gente, pô, tá estabilizado, graças a Deus, dá uma vida legal pra nossa família e tudo mais. É uma carreira instável, tá ligado? Carreira artística. Então, tipo, era uma decisão. Só que tava me atrasando muito na cabeça o meu primeiro solo, que é o meu solo atual ainda, que eu... Portanto, eu não gravo ele, eu não posso liberar ele. Como é que chama? É... Agora ele mudou o nome pra Lady Engano, mas eu acendo umas luzes. Aham. E logo, logo, vai estar na Netflix, viu? E sair no nome de Jesus. E aí, o Nabote que dirigiu a primeira vez. E não foi uma direção só artística, assim, de, porra, assim e tal, não sei o que, assim, foi uma parada terapêutica mesmo, tá ligado? Porque pra tua casa, é, conversava sobre tudo, sobre o texto, não sei o que. Você sabe o que você tem que fazer, você já tem... Ele me chama, mas eu falei, você já tá pronto, você já tem tudo pronto, o que eu posso fazer é só incentivar. Aí ia lá pra casa, a gente ficava conversando e rindo e tal, e arrebentou pra caralho. Aprendi muito, aprendi muito contigo. E aí, eu fazia Procon, da Direito, tava terminando, né? Tipo, antes de começar, tava terminando a Escola de Atores e Comédia. Então, tipo, às vezes, porra, depois eu comecei a fazer stand-up e ia pra São Paulo, mas tava em semana de prova, então tinha que voltar. Era uma loucura. Aí, em 2018, eu falei, caralho, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Tentando com essa porra, minha irmã vai me decepcionar muito, vai me expulsar de casa, mas vou ter que apostar nisso aí. Aí, sentei com ela, conversei, que ideia e tal, não sei o que, e ela falou, acho que você vai se arrepender, não é a melhor coisa, mas se é isso que você quer, vamos aí. E aí, deu certo pra caralho, porque, porra, bicho, era aquilo, tipo, é um peso, tá ligado? Quando você não quer uma parada, você tá fazendo um peso, você larga. Eu comecei a me dedicar 100% à comédia. Mas também é um momento, eu vou dar certo ou dar certo. Não, é isso. Falei, se eu dei errado, minha mãe tava certa pra caralho, me fudir, e tu pobre. Imagina, mãe, lembra que eu tô querendo reabrir, falar com a verdade. E o Yuri fez o Quem Chega Lá, e ele fez o personagem. Eu lembro. Foi a primeira parada que viralizou tua, não. Foi, foi, foi. Foi o Quem Chega Lá depois do meu. Foi do Paulo Veira. É, porque ele fez o... o teu foi do Paulo Veira, não? Não, o meu foi antes do Paulo Veira. Ah, não, então teve o teu, teve o Paulo Veira e o meu. Foi o Moisés. Do Moisés, do Moisés. Moisés Loureiro. Isso aí, isso aí. e eu gosto muito do Moisés, cara, um beijo pro Moisés Loureiro. Moisés eu te amo, que saudade. Pelo amor de Deus. Cara, um palho. Muito engraçado. Eu amo essa. E o Yuri viralizou como, como o nome daquele personagem? Michelzinho, Michelzinho de Achossi. Que, cara, eu fiquei muito feliz na época, eu recebi do meu pai. Sim, sim, tu me mandou. Tu me mandou. Caralho, meu pai nem fala comigo. Ele mandou aí, cara engraçado da porra. Embaixo mandou um soquinho. Ele nunca vai perder essa vontade. E, cara, viralizou na época. Eu lembro que foi. Eu lembro que, tipo, caiu, foi num domingo e tal. E isso, inclusive, deixa eu contar uma história que eu não contei também? A gente é gente de segurança, né? Comediante e tal, não sei o que. E aí eu tava, o meu, eu lembro as datas, eu sou obcecado com datas, né? Eu lembro as datas. Eu ia gravar, Faustão, não sei o que, entrou, era ao vivo. Então, o meu era dia 5 de março, que era a estreia do programa. Aí eu portava, ó, Yuri, pô, a gente tá na mó, na mó, pode chegar, pode chegar. Pode trazer, filho, quer que... Tem tempo ruim, não. Eu amo essa menina, ela sempre fechamento pra nós. Não sai carregado hoje. E aí, obrigado, querida. Qual o seu nome? Camille. Camille, obrigado. Obrigado, amor. E aí eu cheguei pra fazer o... Ah, é, seja assim, com a estreia, pô, comunique é geral, não cheguei a postar. Nos 45 do segundo tempo, diretor Henrique Matias, do Faustão me chamou. Matias. Lá dentro, tal, não sei o que, falou, quero falar contigo, tal, não sei o que. Aí, né, ansiedade já pegou, eu falei, eu fiz merda, um bagulho, tal, não sei o que, ele me chamou no coisa, santa aí, eu falei, pô, santa aí é foda. Você não pode receber essa notícia em pé, irmão. E aí eu falei, sim, aí ele, então, aí, resumindo, ele falou pra caralho, mas resumindo, era, eles estavam com medo de colocar aquele personagem que querendo ou não tinha um viés, tipo, meio, não digo nem político, mas tinha um viés, era um cara falando de macumba sendo macumbeiro, tá ligado? E gay. E aí, falando de macumba, tá aí fazendo as piadas sobre isso, tal, e batendo na intolerância, então, ele falou assim, porra, para estreia, eu acho demais, a gente vai te jogar pro próximo. Só que minha cabeça não entendeu assim, minha cabeça falou assim, ah, acabou pra você, amigo, pode pra casa. Já era. Estão te enrolando, vai chegar no ano que vem, não vão fazer, vão pegar o estandinho. Meu Deus do céu, eu falei, cara, como é que eu vou falar com a galera? Falei, desespero, tá, aí chegou de fato no domingo seguinte, é 12 de março, rolou, aí foi ao ar, bicho, no domingo, mensagem pra caralho, que legal, recepção foi boa, passei, bati o risômetro lá, e aí chegou a noite, postaram o vídeo numa página de macumba lá, eu olhei, tava tipo 200 views, falei, pô, que legal, a galera gostou mesmo, tanto assim, eu dormi, acordei meio milhão, falei, caralho, é muito assim, dia seguinte, em horas, espaço de 12 horas, assim, meio milhão, falei, caralho, e aí, uma carreira, um monte de gente chamando, um monte de coisa, marcando em show, e não sei o que, isso foi a primeira coisa que fez, primeira que viralizou, tanto que teve uma época que eu fiquei numa crise de ciúme do meu próprio personagem, falei, caralho, a galera não tá relacionando ao Yuri Marçal, tá ligado? Porque o meu plano no Faustão era fazer a primeira fase, Michelzinho, segunda fase, personagem, final, cara limpa, stand-up, tá ligado? Porque aí já tô na final, ganhei e perdi, mas a galera vai conhecer o stand-up, conseguir vender o stand-up, mas aí eu caí na semifinal. Tu fez o que na segunda fase? Caí na semifinal. E aí... Mas foi o que que tu fez na semifinal? Não, fui de personagem. E Michelzinho também? Foi, e foi, cara, foi melhor, o que eu fiquei, eu fiquei muito fodido da cabeça nessa época, muito fodido, muito fodido. Porque foi bem pra caralho. É, porque foi bom, a galera riu pra um caralho, foi melhor do que a da primeira, e eu não tava, né, minha autoestima nem ia deixar tá ligado? Mas eu tava tipo assim, eu dei o meu melhor. Eu sei que eu dei o meu melhor. É o máximo que eu podia chegar era isso. E aí a galera, porra, eu não sei o que, eu saí, tava a equipe inteira, o próprio diretor, eu tô assim, caralho, foi foda, que eu improvisei com uma parada que deu errado no som e rolou pra caralho, improvisei falando com o Faustão. E aí, eu cheguei e saí, quando saiu o resultado, eu tava no camarim com os caras. E esse é um dos motivos também que eu amo o Moisés e o Vitor Amar demais, que eu nunca vou esquecer disso, a gente tem muito uma coisa de gratidão, a gente sempre fala sobre isso, né, sobre gratidão. Tavam vocês três, concorda? Tava eu, o Vitor Amar, não, tava uma galera, no final eram oito pessoas, assim, mas eles foram pra final, o Moisés foi, o Vitor Amar foi, acho que o Maloca foi, se não me engano. E tinha um cara, aquele cara que tocava pandeiro. Ah, o Sibalena. Sibalena. Engraçadíssimo. Sim. Sibalena, Sibalena. Eu sei mesmo, Sibalena. Eu me sentia constrangido o Sibalena, porque ele tem, na época, tinha 30 anos de carreira, não tinha sido de vida, tá ligado? É, é foda, é foda, é foda. Eu fiz o esquenta. Ah, é, tu fez o esquenta, tu fez o esquenta na final, real. Na final, enfim, porra que foda. E aí, eu tava com eles no camarim, saiu o resultado, pá, não sei quem passou, aí tava tipo, do primeiro pro último, né? Aí, não saiu o meu nome primeiro, eu falei, ok, pá, segundo, terceiro, eram quatro, acho que o cinco passavam. Quando saiu o quarto, não saiu o meu nome, eu caí assim no sofá, uff. Falei, caralho, eu sou um merda. Foda, eu sou o último. É, eu só falei, caralho, eu não entrei, pá, não sei o quê. E os caras, tava na final, o Moisés e o Vitor Amar, eles não comemoraram, foram me abraçar. Caralho. Tá ligado? Eles não comemoraram, tipo, ficaram felizes, óbvio, isso aqui, eu também fiquei feliz, eles têm passado, eu gosto muito deles, mas eles ficaram, tipo, irmão, tamo aqui, tamo de boa, e são dois caras sensacionais, são dois caras sensacionais demais. E aí, pô, foram comigo até o hotel, e também confuso, falam, cara, eu não sei como tu não passou, foi foda, mas tá aí, a gente tá aqui contigo, tá, não sei o quê, tanto que na final, eu fiquei fazendo uma campanha pros dois, e o caralho, mas, foi muito foda, porque, tipo, pouco tempo depois de fazer, por exemplo, o Bar do Rony, lá do Guto, lá em Itaquera, em São Paulo, e aí foi, tipo, umas 20 pessoas e uma senhorinha, velha, 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 uns 80 anos, falou, não, trouxe minha família toda, que eu te vi no Faustão, não sei o quê, e eu fiquei, tá ligado, a recepção da galera foi muito foda, assim. O Faustão mudou a tua vida? O Faustão mudou a minha vida, aquele homem. Olha aí, olha aí. Eu sou o maior defensor disso, porque o Faustão mudou a minha vida, e eu conheço uma porrada de gente que o Faustão mudou a vida. O Buchecha tava falando isso. O Buchecha? O Buchecha falou que o Faustão mudou a vida, eu encontrei com o Frank Aguiar, eu contei isso no podcast com o Buchecha, e o Frank Aguiar falou assim, eu tenho 30 anos de carreira, eu já fiz tal coisa, eu já fui 30 vezes no Faustão, eu falei, você falou que foi 30 vezes, é porque isso pra mim é, dizer que fui no Faustão, pra mim é motivo de orgulho, o que significa quando você tem sucesso. Então, a importância do Faustão. Cara, e quando eu fui, tipo assim, a gente sabe que a TV aberta ainda tem uma força muito grande, mas nesse dia bateu uma audiência muito assustadora, tá ligado? No dia que eu fui assim, calhou de, não sei o que foi, se foi jogos, a galera queria ver o Faustão mesmo, mas bateu uma audiência muito sinistra, então tipo, aí foi aquilo, começou a chamar, tanto de convidado, tanto, não, quero você sozinho, não, mas eu tenho só 15, 20 minutos de texto, não, vem, faz 15, 20 aqui, 30 minutos, e aí eu fui começando, nessa época, começando a construir o solo ali, que foi 2017 pra 2018. Começou a ralar, e ralou, viu? Ralou muito. Bichinho ralou. Quem me falar que esse menino não ralou, eu brigo, eu caio na porrada. Eu já vi esse menino, eu me vi esse menino se fuder, mas muito, mas muito de, de olhar assim e, é, pois é, eu já vi Yuri fazer isso no palco, eu já vi Yuri fazer uma piada, não sei o que ele, pois é, é, mas sabe o que é mais importante da galera que deu, pelo menos o que eu vejo da galera que deu certo aqui no Rio de Janeiro, é que todos, tem uma capacidade incrível de resiliência. Completamente, completamente. Se você fosse pautar a sua carreira, por causa de um show merda que você fez aqui no Rio de Janeiro, irmão, a gente não estaria aqui, e não tinha metade da galera que tem aqui no Rio de Janeiro. Tu lembra da história quando eu fui vaiado? E ao Gordi se complicando. E ao Gordi se fudendo aí. Ele ama essa história. Ele ama essa história. E ao Gordi se complicando. Sai daí, Gordi. Cara, dessa galera aqui na Bote, enfim, Rio de Janeiro, quase todo aí, e essa galera que tem um show muito bom, muito alto, eu digo, tipo, com propriedade, é impossível um Quesne da vida pegar um show com um cenário ok pra acontecer o show, tipo assim, as pessoas foram lá sabendo que tem um show. Precisa nem gostar do Quest. Foram lá sabendo que tem show. Não vai se fuder. É impossível, é impossível. Porque o Rio de Janeiro, ele te dá uma casca, irmão, que não tem como. É coisa de novo. Se tu pega, aí tu chega, vai fazer um comedy, vai fazer um hilário, vai, porra, vai tranquilo. Mas é uma casca, que é isso, que você tem que estar competindo com tudo ao mesmo tempo, tem que estar na atenção de tudo ao mesmo tempo. Por isso que aqui no Rio, a gente trabalha muito com interação. Com interação, completamente. Faz muito tempo que eu não faço stand-up, né? Tô paradão. Mas eu lembro que o nosso foco era interação. Sim, sim. A gente chegava, você vai lembrar disso, você também teve os meninos lá no grupo, mas eu lembro da gente, a gente sair e falar assim, a gente ficava de olho em quem a gente ia mexer. Isso, sim. A gente se assistia pra ficar de olho. Tipo, se eu era fulano de tal, a gente falava, a gente chamava de Jonas, lembra? Qual o seu nome? Eu te chamava de Jonas. E aí, o Yuri entrava na outra e falava, aí Jonas, não sei o que, eu sei o que lá, tu que tá todo mundo focado em Jonas. Depois vinha o outro e falava assim, cadê o Jonas? Fudei isso. Se tu falou aqui, tu já ganhou essa mesa, puxou a atenção da galera e tal, não sei o que, porque isso é uma parada que eu falo até hoje, assim, quando o pessoal fala de referência, eu falo, cara, as referências que eu tenho na comédia stand-up aqui no Brasil é a galera que eu trabalhei junto, que até hoje tem muita coisa, tipo, muito na bot, muita coisa do Ariel e mim e tal, não sei o que, do Rodrigo Marques, foi um cara que eu aprendi muito na interação. Marques é sensacional. Quer ter a interação. O Rodrigo é o gênio da interação. Ele é um gênio, um gênio. Inclusive, Rodrigo, dá uma chance pra nós. Porque o Rodrigo tá meio triste com o podcast. É, cara. Ele é muito meu amigo, a gente meio que começou junto lá em Recife. Eu gosto muito dele, cara, eu gosto muito dele. E ele tá meio triste porque a galera desvirtuou umas falas dele, enfim, uma bosta aí, tá triste, mas dá uma chance pra nós. Não, o Rodrigo é foda, o Rodrigo é foda. Toda vez que eu tô com ele, eu agradeço muito. Vamos pra Minas, Rodrigo. Você vai pegar, vamos pra Minas. Vamos morar junto. Eu sou do Rio, eu sou de São Paulo, vamos morar junto. Vamos pra Minas. Nem tu, nem eu. Vamos pra Minas. Vamos pegar um IPM aqui. Mas é foda. Você tem que interagir, tem que trocar ideia com a galera, tanto você que puxar essa atenção. Então eu falei, cara, vou ter que ir. E isso é bom também, porque marca o show. Que é isso, a galera às vezes, pô, eu fui num show teu que tu falou com um cara que ele trabalhava de dentista lá na Tijuca, aí tu fala, ah, eu sei onde foi. Porque tua cabeça já socia. Ou o cara fala, lembra de mim? Sim, sim. Eu sou Jonas. Exatamente. Não me aberto, mas você me chamou de Jonas? Aí eu sou Jonas. Pô, mas o Rio te dá essa... Aí depois, pô, agora também tu fica muito mal acostumado, né? Fazendo solo. E eu ainda, eu tinha que... Porque agora todo mundo te conhece. É. Porque, mas isso é um perigo, cara. Eu fico me desafiando o tempo todo. O bom de ter o time abaixo é isso. Porque, eu fico, caralho, agora no meu solo, vou falar, ha, a galera vai rir. Por mais que eu saia que meu público seja pau no culpa caralho, no sentido de exigência de material, tá ligado? Mas, então, eu apareço do nada num show que eu sei que é meio ok e tal. Tem 15 pessoas na plateia. Pra se testar. É pra me testar. E vou lá com outro material, tal. Falo, a galera riu aqui. Você ia muito lá no Bexiga, né, fazer isso? Sim, sim, sim. Direto. Inclusive, fazer uma menção honrosa aí ao Adriano, que infelizmente deixou a gente aí, que é um cara que... Adriano é foda demais. Que fez uma... Não conheci, mas faz parte, fará pra sempre, parte da história da comédia no Brasil. Com certeza, com certeza. E aí, então, tipo, é isso, de você estar se testando, tá, caralho, será que eu tô, ainda tô, mandando bem? Porque querendo, não só ele te faz testar muito material, mas ele te deixa meio mal acostumado. Deixa preso ali também, né? É, porra, uma hora, tem uma galera que tá indo lá pra... Eu comecei a ver isso quando eu comecei a rodar muito com o Whinders, tá ligado? Porque a galera nem sabia que era stand-up e assistia o Whinders. Rodou com o Whinders, é verdade, cara. Tem cara humana aí, rodando o Brasilzão, outro cara que eu tenho uma gratidão. E foi um cara que, assim, eu lembro... Um dos maiores trabalhadores da comédia. E eu vou dizer, nem só brasileira, é mundial. E eu lembro... É o que o bichinho trabalha, até hoje. E eu lembro o quanto foi importante pro Yuri. Nossa, demais, cara. O quanto o Whindersson foi importante pra você. Demais, 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 demais. Eu lembro de você conversando comigo, falando sobre... Sim, sim, sim. E indo... Inclusive, o solo dele na Netflix, você abriu, né? Abri, abri. É o maior show de comércio linda. Estava lindo. Foi foda, cara. Esse show foi foda, foi foda, foda. Fortaleza, 22 mil pessoas, bicho. Um ginásio... Um ginásio. Um olímpico, né? Um ginásio olímpico. E meu gatinho aqui arregaçou. Porra, muito foda. Ah, garoto. Muito foda. E aí, eu tinha que fazer essa interação pra pegar... Além de pegar a atenção da galera, tem que fazer, né, até hoje. Quando sou no meu solo e tal. Além de pegar a atenção da galera, eu... O meu texto, ele não é... Por favor, não desmerecendo os outros comediantes, mas ele tem um ponto de vista, ele tem um ponto de partida normalmente, né? Tem texto que eu faço só pra falar mesmo. Mas, tipo, ele tem um viés quase que não ideológico, mas um ponto de vista, uma opinião. Sim, claro. Então, tipo... E o grande público, às vezes, pode ter uma certa resistência. Então, tipo, por exemplo, o público do isso é... Pessoas novas pra caralho, adolescentes, pré-adolescentes e tal. Então, tinha que ambientar, falar... Gente, como se fosse o cartãozinho, né? Esse aqui sou eu. Entendeu quem sou eu? Agora eu vou fazer as piadas que vocês... Porque a galera tava querendo ver o Whindersson, né? Sim, sim. Ainda tinha isso. Cara, já teve show. A gente tava falando de show ruim. Como é que eu não citei o Whindersson? Já teve show que eu tive que ficar 25 minutos interagindo com a plateia porque toda hora dava uma merda. Aí dava uma merda no som. Aí a galera... São 4 mil pessoas, tá ligado? O Whindersson não fazia... Eu não fiz nenhum show com o Whindersson. Tipo assim, 800. Não veio ninguém hoje. 22 pessoas. Não veio o Whindersson. E aí, tipo, era isso. 3 mil, 6 mil, 9 mil, não sei o que. Então, tipo... Imagina um lugar. 4 mil pessoas aí. O som de lá deu merda. Aí tu tá fazendo... Pô, não sei o que aí. Minha mãe chegou pra mim e a galera... Ô! Aqui não dá pra ouvir. Aí tu tinha que ficar interagindo até o som ali. Os caras dão tempo de voltar. Irmão, nessa foi 25 minutos. Aí desligaram o exaustor. Galera aqui começou a soar pra caralho. E aí eu não tava ouvindo a galera soando. O pessoal começou... Já teve o show que o Whindersson não me anunciava, né? E aí... Inclusive, Whindersson, quando você voltar a fazer show, seja lá quem for a Brice, for o Robson, anuncie o cara. Faz uma diferença. 50% do trabalho. Fala só assim, galera, aqui é o Whindersson, mas antes de mim vai entrar o... Isso. Acabou. Pode gravar. Então, tipo assim, cair a luz... Pô, o Whindersson, ele faz show em todo lugar do Brasil, irmão. Já teve show da gente descer, pegar o avião dele, descer no... Ah, que foi assim, por exemplo, tal. Manaus também. Descer num lugar, num aeroporto, no aeroporto pegar uma van quatro horas de viagem. Lá, 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 lá. Da van pegar um barco, umas duas horas. Lá, 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 lá. Lá numa puta que pariu. Que tipo... Caralho. Um lugar que não... Teve uma vez que a gente fez um show... Isso é crime, mas eu vou falar. Não fui eu que fiz. Cara, uma frase que começa com isso é crime, mas eu vou falar. Não tem a menor possibilidade de ser... Não fui eu que fiz. E não tem a menor possibilidade de ser alguma coisa chata. É uma coisa muito interessante. Mas era... Tava tendo um show aqui, parede com parede e a rinha de galo. E os caras narrando, assim. E agora? Não sei quem é, não sei o que lá. Gente fazendo show aqui e a rinha de galo no outro lado do... Rinha de galo real, galo? Galo, galo, galo. Galo. Que isso? Que isso? E qual seria o outro galo? Não, sei lá. Rinha de galo pode ser algum nome, sei lá, pra... Sei lá, cassino. Não sei. Rinha de galo pode ser um outro nome pra briga entre animais galos. Boa. Entre aves machos. E aí, tipo... Então é isso. Que é tipo, interiorzaço, tal, não sei o que. A gente conheceu... Ine, ele já conhecia aqui já roda há muito tempo. Mas tipo, conheci iniculturas, várias tribos indígenas sensacionais e tal. E fazendo show nesses lugares, tá ligado? Então aprendi muito culturalmente, tá ligado? Enquanto pessoa, mesmo enquanto ser humano. E comicamente, porque era isso. Públicos diversos, a galera... É tipo assim, ah, o Whindersson vai estar aqui. Então a galera assim, não sabe o que é isso. Se a gente chegasse com uma guitarra, a galera fala, show, foi foda, show do índice, tá ligado? Então aprendi pra caralho, assim. Teve show do... Acabava... Isso era um terror sempre. Apagava a luz. Buf. Black out. Foco. Pum. Tocava uma musiquinha, abria a cortina. Aí a galera já tava gritando pra caralho. Ah! Aí entrava um neguinho mais lindo. Era tu? Não, meu Deus! Direto, direto. O pessoal... Ué. Ué. Sai daí, não era tu, não! Teve um que foi em Aracaju, não esqueço esse. Que eu entrei, quando aconteceu essa mesma coisa, eu entrei e a galera... Ih! Uh, Whindersson! Cadê você? Caralho, pá! Cara, e aí, bicho? Cara, eu comecei a morrer por... Aí Aracaju. Calma! Eu comecei a morrer por... Aí é isso, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah! Eu até falei nesse... Eu falei, irmão, eu conheço, sei lá, uns seis, oito comediantes no Brasil que vão conseguir sair dessa situação. Porque você fica mal. É foda. É natural, tá ligado? Você fica mal. Você fala assim, caralho... Mas aí, Rio de Janeiro... É virar Super Mario no hard. Inclusive, quem produziu esse show foi o André Vilela. Um abraço pro André Vilela. Um dos maiores produtores... Aracaju? De Aracaju. Um dos maiores produtores do Brasil. Não, e esse show foi foda. Ele é pica. Te amo, André. Começou assim, mas tipo assim, eu fiquei uns três minutos ambientando a galera e eu saí, tipo, aplaudidaço. O show foi foda, foda, foda. Tu reverteu. Total, total. Tanto que eu saí tremendo. Liguei pro André e falei, irmão, isso vai acontecer aqui agora. Inclusive, eu quero só abrir um parêntese aqui pro André. Tu quase pegou o avião do Wintz e foi tu pilotando. Teco, teco. Quero abrir um parêntese aqui só pra gente poder falar rapidinho, um parêntese rapidinho do André, que é um... Meu melhor amigo. É o melhor amigo do Yuri. Padrinho do meu filho. Padrinho do Ícaro. E é um dos caras... Eu sei quem é o André, lembrei. Um magrinho, de olhinho puxado. Lembrei. E é um cara que eu quero falar aqui. Cadê o André? Cadê a câmera? André, um beijo pra você. Eu te amo. Sinto sua falta. Sinto saudade, que é um moleque bom. E sempre foi muito seu amigo mesmo. Muito, muito importante. Ele dali tava contigo o tempo inteiro mesmo. Até hoje. Moleque bom e muito engraçado. Tem uma pegada mais ácida. Mais ácido, é. E é incrível. Não, foi inteligentíssimo. A gente ficou na pandemia... Acho que quase um ano, cara. Assim se vê. Inclusive, quando você ia lá em casa... Os dois muito medrosos. Ele ia junto. É, é. É verdade. No teu solo, tava lá junto. Todo, sempre, sempre. O companheiro, aquele cara... E se você tiver ainda meio depressivo... Acorda, porque você é foda. Cara, não tá. Sério? Não tá. Sério mesmo? Ele tá benzaço, felizazço. Caraca, porque eu vou te falar, eu lembro de... Isso virou até uma piada nossa. Saber que ele fica... Não quero mais morrer. Não é mais o mesmo, André. Ele não quer mais morrer, não, cara. Então, André, volta a ser depressivo. Mentira, mentira. Muito melhor comediante quando te chega. Depressivo. E ele tem uma família maneira pra caraca. Excepcional. E o irmão dele é maneiro também. Todo mundo é gente boa. Aí, Yuri, eu tenho uma pontuação pra fazer, porque eu percebi, assim... Talvez você ache até que não. Não sei, não sei. Vou perguntar. Mas você iniciou uma revolução dos pretos na comédia brasileira. Cara, revolução pesada. Você é o Chris Rock brasileiro. É isso que ele quis dizer. Mas é porque, velho, o Coisa de Preto, que eu sou muito... Sim, sim. O Kedinho é meu irmão. O Kedinho é foda. E a gente conversa muito sobre isso. Ele é engraçado demais o Kedinho, né? Cara, o Kedinho é engraçado no palco. Ele fala engraçado. É engraçado na rua. É engraçado dormindo. Eu amo ele. O Kedinho é engraçado dormindo. Porque a gente tem um show junto, o Nordestano. Termina o show, a gente vai beber num lugar assim. Teve um dia que a gente foi beber num barzinho, que era de madrugada. Tomar um bombeirinho. E o Kedinho com sono tinha um negócio do bolso de piranga. O que é que é um negócio que enche de ar? Aí o Kedinho encostou ali, em pé mesmo e dormiu. Eu falei, caralho, o filho da puta é engraçado até dormir. O Kedinho, ele é um negão que usa calça colorida. Isso que é coisa mais engraçada que isso. Não só a calça. Não só a calça. O que é? O sapato, a calça de outro, a blusa de outro, o casaco de outro. E luva. E luva. E luva. 26 graus em São Paulo. 26 graus. É o Lupin, ele é o Lupin, ele é o Lupin. Ele todo dia é um... Ele é muito bom. Kedinho, eu te amo. Te amo de verdade, Kedinho sabe. A gente tem muita história junto. Inclusive, um dia eu queria que você viesse aqui. Ah, por favor, cara. Mas você não sente isso? Eu, como espectador agora do trabalho, eu sinto que existe um divisor de águas. Não, existe um divisor de águas. Yuri Mar... Antes, aí e daí. Aí e daí. Antes e depois. Mas, sem falsa modéstia, eu sinto também por referências, tá ligado? De próprio Robson de Carmona e tal, que eu queria assistir, né? Assiste até hoje. Até falei isso com o Robson, a gente gravou um filme junto agora. Que antes de eu começar na comédia, o Robson já tinha um show chamado Afrobege, tá ligado? Antes de eu começar. Tinha o Marrom também, né? Tinha o Marrom. Marrom, obviamente, sempre. Mas, tipo, que eu consegui trazer um ponto de vista, tá ligado? Porque eu me incluo nisso, não em relação a texto, mas em relação a forma de querer ser aceito, né? Pelo público. Como a gente querendo ou não, a gente quer no show de stand-up ali ao vivo. É alta aceitação. Então, tipo, eu consegui o meu primeiro texto, ele já tinha essa coisa de que não era o... Porra, aí eu roubei um carro, galera, tá ligado? Esse mais do mesmo. Não era o preto numa situação... Isso, numa situação... Mas esse foi o teu diferencial. E aí, esse veio o divisor. Porque aí veio uma galera que falou assim, porra, então dá pra fazer. Dá pra fazer, tá ligado? Pode a galera negar. Claro que com isso veio várias desavenças e tudo mais. Umas, obviamente, vindo de mim, outras vindo do outro lado e tal. Mas, tipo assim, vieram coisas muito boas, comicamente falando. Gente muito boa, que já tava um tempo fazendo ou não, que começou a partir daí. E, caralho, arregaçando e puxando um público também que queria ouvir esse tipo de piada. Que é público de comédia. Como Afonso fala, no final das contas, você quer rir, tá ligado? Isso começou no Coisa de Preto? Não, não, não. Bom, quando não tinha Coisa de Preto, já tinha uma galera que eu já trocava ideia. Que já tava, tipo, porra, que legal isso que você faz e tal, não sei o que, não sei o que lá. Porra, eu tô muito tempo... Eu lembro de uma conversa que eu troquei com o Lourenço, cara. Um show que ele fez. O Lourenço, o Lourenço, o Lourenço, ele sempre foi, tipo, todo meio americanizado. Questão racial falando, tá ligado? Porra, dá pra a gente fazer um show anegado. Falei, cara, tu querendo fazer isso muito tempo e tal, não sei o que porquê. Desde que eu comecei. Que é muito foda a gente fazer show junto. O ambiente é foda e tal, não sei o que. E também, a gente consegue trocar a ideia diretamente com o público que é a gente, tá ligado? A gente é esse público também. Por mais que a gente faça show pra geral, e até hoje é assim, e sempre vai ser assim, a gente quer identificação. Comédia conta muito a identificação, tá ligado? Tu vai fazer um show falando sobre ser gordo, vai ter o gordão aqui que vai falar, caralho, isso é muito engraçado. Por que você falou de gordo olhando pra gente? Eu falo de gordo. Eu sou o novo gordo do humor, né? O novo gordo do humor é sensacional. Você acha que faltava representatividade? Não só isso, cara. Eu acho que faltava a identificação mesmo, tá ligado? Porque eu sempre falo isso, tipo, eu sou absolutamente, vocês sabem, fã do Porchat. E eu já fui dezenas de vezes pro chá assistir o stand-up do Porchat. Isso aqui era do fã-clube de fã-clube. Fã-clube, era do fã-clube. É, assim. E aí eu já fui várias vezes. Eu sempre ri muito, sempre achei o Porchat muito engraçado. É uma referência até hoje e tal. Isso aqui, ainda mais depois que eu trabalhei com ele. Mas, por exemplo, ele falava sobre avião, eu nunca tinha entrado no avião. Entendeu? Ele falava sobre... Não vou nem dizer casamento, casamento é um tema mais genérico. Mas, tipo, algumas coisas mais específicas que eu não tinha identificação. Com quase tudo da comédia. Com viagem pra Europa. É, tá ligado? Sabia o que que era. Sim, não sou nenhum leigo e tal. Mas eu não passei por aquilo. E quando você passa por aquilo, é muito engraçado, tá ligado? A referência que você viveu é melhor. Exatamente, é muito engraçado. Então, tipo, quando você traz alguma parada e faz uma piada com o branco, faz uma piada PM, o caralho. A galera, caralho, tomei uma dura da PM. Porra, isso é... Pensei isso. Você é rosa, cara. Você é rosa. Eu falo... Eu bato nessa tecla da representatividade que você tirou. Como você mesmo falou agora, tirou o preto do alvo da piada. Sim, sim, sim. E colocou o preto como o cara que cria piada. Sim, sim, sim. Porque eu lembro que você compartilhava muito. Não lembro se era no Twitter, no Facebook, enfim, mas você botava mini histórias do que aconteceu. Hoje eu zoei um branco na plateia e tal. E eu via essa construção acontecendo. Sim, sim. Por isso que eu insisto nesse negócio de dizer que o Yuri meio que criou um movimento. Sim, não, claro. Tipo assim, não daí. Como a Emicida fala, e isso é um pouco, de novo, sem a modéstia, de novo. Mas até que o meu Deus tem que me agradecer por hoje ter espaço pra isso. Porque, irmão, tem como, a galera percebeu que tem como você falar sobre isso e não ter, tipo, a galera vai rir. Eu já fiz show, tipo, Renaissance, abriu um show do Rabin. O público do Rabin não tem nada a ver comigo agora. E o que é o Renaissance? Explica pra galera que não conhece. Ah, tá. Que hora é quem não é de São Paulo. Renaissance... É, você que é de qualquer outro lugar do Brasil. É, é de, é um teatro que fica dentro de um hotel, tipo, quase beira da Avenida Paulista, assim, em São Paulo, que é extremamente elitista, extremamente elitista. Era muito engraçado eu fazer show lá. Ainda é, né, porque o Cidade da Renaissance é minha casa, porque foi o primeiro lugar de São Paulo que eu fiz show. E o maluco só faz solo lá, viu? É, é melhor, porque é foda. Meia noite, meia noite, sessão lotada. Você tem que agradecer muito a mim e aos deuses que, irmão, eu nunca fiz uma sessão noventa por cento. Sempre foi sessão. Não, sempre vi, lotado, lotado. É, sempre saudável, sempre saudável. E aí você tava falando que você foi abri o show do Rabin. E aí eu fui, tipo, abri o show do Rabin, já abri o show do Meirelles, que são públicos diferentes, bem diferentes, assim, e a galera chegar e falar, caralho, muito engraçado, tá ligado? Muito engraçado. Mesmo fazendo as mesmas fiasas que eu faço no meu solo, porque eu não tenho uma parada muito camaleão de, porra, aqui eu vou meter esse texto aqui. Mas, irmão, você vai rir de branco aqui, você vai rir... No meu solo, a diferença é que você vai rir pra caralho. Aqui você vai rir bastante, tá ligado? Então tu fazia as mesmas piadas. As mesmas piadas, fazia as mesmas piadas. Não me corrija se eu tiver errado, mas... É... Você afrontava? É isso a palavra ou não? Não, eu não chego a considerar um afronto, porque, tipo, pra mim a comédia sempre tá em primeiro lugar, tá ligado? Então, a galera ria, às vezes nem sabia que tava rindo de si. Então tá rindo falando, caralho. É aquele cara que... Ah, branco é foda mesmo. Vou ser super feitinho. Sabe? Você tá falando de macumba, a pessoa nem anda macumba. Falando, caralho, realmente, porra, é assim? Caralho, é assim? Será que é assim mesmo? Então, tipo, a pessoa tá rindo de tudo. Quando eu falo de outro assunto também, né? Do meu filho, quando eu falo da minha mãe, tal, tal, tal. Quando eu falo de questões políticas, é isso. Tipo, fazia piadas, o homem parolizando o presidente com uma plateia que possivelmente votou. Ou não, enfim. Mas possivelmente sim. Não renasçasse? Porque ele ganhou. Não renasçasse? Não quero julgar. Votar, sim, votar. Ele lotou. Votou disso. É a camisa do Brasil assim. Eu lembro, o dia que eu fiz o show lá com os caras, era sexta? Qual era o dia do show? Quinta? Era quinta. Quinta. E a eleição era domingo. Sim, sim, sim. E eu lembro que o Yuri pegou o celular e falou, vou botar uma música que vai tocar no domingo. Vai dar PT, vai dar lei, vai dar PT, vai dar lei. Eu acreditei. Não, mas você teve coragem. Sim, sim, sim. Porque até hoje... Na Gávea, né? Que ainda tem essa Gávea. Na Gávea. Que é o Morumbi. Pessoal assiste o show segurando a bolsa. Sim, sim. Mas você imagine, não se falava de política. Até hoje ainda tem medo. É, mas hoje eu acho que até mais. Uma real, assim, se falava, mas isso de novo, tá, gente? Generalizando e da galera que era mais estourada, que a gente tinha acesso a assistir o stand-up. Eu, pelo menos, no Rio de Janeiro. De uma forma mais... Putz, que pau é, Guti. Tipo, eu posso usar aqui pra ajudar você na Thumb. Alô, editor. Mas, tipo, se falava de uma forma mais... Ah, Dilma... Sabe, o Lula bêbado. Não é política. A Dilma... Era burra. A Dilma... A Dilma é... A Dilma é puta. É, sei. A Dilma é burra. A Dilma é burra. É, a Dilma é burra. Era esse lugar. E aí, porra, quando... Aí eu entro no palco e outros também... A gente faz isso muito bem. A Alfonso faz isso muito bem e tal, não sei o que. Tipo, e entra com... Falando assim, vamos falar de política. E aí tu aprofunda. Como tu vê, tu tá falando de hot, de petróleo, de não sei o que. De uma forma que a galera... Todo mundo tá entendendo. Todo mundo tá entendendo. Todo mundo tá rindo, tá ligado? Todo mundo tá pegando a referência. Quem não tá pegando, tu contextualizou e tal. Até porque... Ah, irmão. Comediante estuda para um caralho, tá ligado? Até os que você não gosta. Estuda para um caralho. Isso é bom dizer. Porque aí termina o show, faz uma piada assim. E vem o cara e fala... Pô, Yuri. Fica só na comédia, velho. O Ed fica puto com isso. O Ed fica putado. Eu fico puto porque eu me sinto um imbecil. Isso não significa também que a gente tá sempre certo. Mas não significa que a gente não se preparou. Porra, por que eu sou comediante e não posso falar? Eu acho que as pessoas não têm aqui o impedimento de... Comédia é resistência, né? Isso, isso. Eu amo política. Eu amo. Na hora de saber o quanto eu amo política, que eu tô aqui... Antes de começar o só um minutinho, eu trago meu computador para assistir a CPI. Eu fico assistindo a CPI. O Freixo veio aqui. O Tico Santa Cruz veio aqui. E política, eu só vou deixar ele falar essa palavra mesmo. Eu adoro. Eu tô assistindo tanta CPI que eu tô imitando o Randolfe. O Randolfe. O Randolfe, é. É importante nós falarmos aqui que estamos falando de 500 mil mortes. Tem gente que está sem vacina no braço e sem comida no prato. Aí vem o Omar Aziz e fala... Ô, senador. Vamos lá, pera lá, senador. Vamos também, não vamos prender o cara aqui. Mas eu gosto. Tipo, a gente gosta. O Yuri, quando ele faz um texto embebido de discussões raciais, não é porque ele... Você acha que ele acordou um dia e falou... Vou falar, vou defender agora o meu povo. Não, porra, o cara estudou, caralho. Irmão, ainda tem uma agulha também, aproveitar o espaço para defender isso. A galera fala, ah, mas se fosse o contrário, primeiro, sempre foi o contrário. Segundo, faça. Eu nunca falei para ninguém não fazer tal humor com tal assunto. Não falar, não zoar o cara ou não zoar o preto. Irmão, faça. Provavelmente, possivelmente, você vai ter consequências ou não. Mas faça, entendeu? Só que o que a galera não pode fazer é isso que faz o que você está falando, tá ligado? Ah, fica só na comédia. Ah, não fala. Ah, não dá uma opinião. Ah, não traz isso. Ah, eu tenho que... Irmão, você vai rir. Irmão, não precisa... E isso, de novo, falo de uma forma muito prepotente. Se você for no meu show, você vai rir. Pode não rir de tudo, mas você vai rir. Em algum momento você vai rir. Vai falar assim, porra, essa história aqui me pegou. Esse jeito que você entregou isso aqui me pegou. Porque... E isso é uma parada que, quando eu ouço, eu fico muito feliz. Às vezes, casal, tá ligado? Vai no meu show, a mina, que é muito minha fã, e o cara fica, porra, esse carinho, você é chatão. De fato, você está certo? Eu sou chatão. Aí não vou negar. Não é nada, mentira. Mas, tipo, o cara fica... Imagina que eu vou subir no palco e falar... É! Então! Lula lá! Nunca voltei no Lula. Lula lá! Não sei o quê! Até porque eu nem tinha idade. Mas... Não, botei no PT duas vezes, cara. Botei no PT, a outra opção era o Aécio e a outra era o Bolsonaro. Então, me arrependo em um pouco. Só pra levar o Yuri, tá quantos anos? Eu tô com 28. 28, é. Mas eu vou dizer uma coisa, que você falou assim, né? Quando você começou a falar, até... Me perdi aqui. Não, tipo, quando o cara tá falando... Quando o cara fala o quê? O cara não discorda ou não... Quer dizer, discorda ou não gosta, tal, tal, tal. O cara chega e me diz, não, mas vamos lá. Acaba o show, o cara fala assim, caralho, eu pensava que era outra coisa. Corri pra caralho, eu falo. O que eu ia falar é o seguinte, que você falou assim, é... Não, modéstia a parte e tal, mas é porque você vai rir no meu show. Mas isso é uma coisa que a gente, que é comediante, a gente tem que botar na cabeça assim, você estudou direito. Tem um advogado que você fala assim, cara, esse advogado é foda. Sim. E esse advogado sabe, eu sou foda. Tanto que ele só pega, causa, pica, porque ele sabe que ele é foda. Então, comediante também pode falar assim. Não, caríssimo. Você vai no meu show, você vai rir. E qualquer profissão, bicho. Você tem que ter confiança no teu trabalho e saber quando você tá falando a verdade. É o ponto entre... Existe uma distância gigantesca entre ser arrogante... Sim, sim. E saber que é bom. E você entender que você faz um bom trabalho. Porque se você não... Como é que você vai se vender se você acha que o seu trabalho não é bom? Sim, sim, sim. E toda profissão tem isso. Completamente. O advogado, o jornalista. Por que que o William Bonner apresenta? Porque ele é bom e ele sabe que ele é bom. Cara, eu não... O que que o Faustão teve pra band ir lá? O que ele sabe que é bom? O saudoso Paulo Gustavo, ele falava isso. Ele falava um bagulho assim, ele... Eu sei que eu sou engraçado. O dia que eu parar de mexer engraçado, eu vou passar fome. É isso aí. Tá ligado? É isso. Porque você tem que ter uma certa confiança mesmo. E outra coisa, cara. A gente já se sabota pra caralho. Fica várias crises de autoestima e não sei o que. E aí tu sobe no palco e a galera ri. Então, tipo assim, o teu trabalho não condiz com o que tá aqui, tá ligado? Às vezes. Sim. Mas é porque o comediante é um ser com autoestima desgraçada. Tem que estar de azeitona que tá aqui. E ego, né? É, no ar. Porque assim, mas é isso. Porque o comediante tem aquilo. Se ele infla o ego dele em algum momento, ele estoura sozinho. Ninguém estoura por ele. Estoura sozinho. E aí ele vai sempre, sim. O negócio é até onde você vai inflando o seu ego. Porque todo mundo, todo mundo que é comediante ou que já fez stand-up, um dia fez um show muito foda no dia. E no outro fez um show terrível. Exatamente. E falou, o que que eu fiz da minha vida, gente? Exatamente. E é a grande montanha russa da vida. Mas é importante saber o seguinte. Você, comediante, você vai saber quando você for bom. Não fique dizendo, eu sou bom. Se você não tiver certeza que você... É, às vezes parece que o cara tá só se convencendo, né? É, que isso também. Não é como uma hora você vai fazer um show, vai fazer dois, vai fazer dez, vai fazer vinte, vai fazer cinquenta, vai fazer cem. E no centésimo você vai descer do pau e falar, eu sou bom. E aquilo, não é quando você se reconhece. É quando as pessoas reconhecem em você. Entendeu? Então assim, estude, conheça seu texto, seja bom. Que até quem não gosta de você, vai ser obrigado a te chamar e gostar de você. Quem foi que falou? Você falou isso pra mim de alguém. Quem foi? Eu mesmo. Não, teve alguém... Vai ter um pensador que fala isso, eu não lembro. Você me contou isso um dia, lembra? Sim. Ah, desde sempre na bote você me falou isso. É, ele... Cara, vai ter um... Seja bom ao ponto das pessoas que não gostam de você. Você já com a Anísio? Do Chico Anísio, qual delas? Depois eu lembro. Mas eu lembro que você me contou uma história disso. Seja bom que até quem não gosta de você, vai ser obrigado a te chamar. É isso. Mas você nunca teve medo da postura que você adota nas redes sociais, nos shows? Cara, então fez um loopzinho, né, cara? Um sobe e desce, assim, uma montanha-russa, na verdade. Porque... Eu comecei a falar e foda-se. Foda-se, foda-se, vou falar e tal, não sei o quê. E aí eu fui começando a aprender mais, obviamente. Eu me aturecendo como pessoa, como homem, como comediante e tal. E aí, tanto que hoje em dia a galera fala assim... Ô, Yuri, ele tirou o pé. Não é que eu tirei o pé. Além de eu estar mais maduro, eu tô, na verdade, muito mais pau no cu nesse sentido, tá ligado? Só que eu faço menos vezes. Até porque tem dois filhos, galera. Não tem tempo pra ficar brigando, fazendo piada com vagabundo. E tem uma filha de quantos anos? Fazer dois agora, faz dois agora. Cansa, né, Yuri? Cansa pra caralho. Cansa, cansa. Porque parece que tem gente que só quer brigar. É. E você tem mais coisa que fazer. Não, e a galera fica... Isso desde sempre. Porra, tu viu o que aconteceu, não sei o que, irmão? Todo dia, principalmente casos de racismo. Todo dia acontece. Todo dia, tá ligado? Com você acontece todo dia? Não, tipo, todo dia... No Brasil. Ah, tá. Assim, todo dia acontece. E se tu... Imagina se eu for falar de todos. Primeiro que eu não vou ter... Mas na sua rede social acontece com você? Não, acontece ataque todo dia. Todo dia, gente, todo dia. Do Uber? Teve, teve do Uber em 2018. Eu lembro. Cara, isso foi terrível também. Horrível, horrível. Tipo, o maluco... Só pra contextualizar, quem não sabe, que eu entrei no Uber em Porto Alegre com o meu assessor. E aí, a gente saiu de um show. Ia fazer um outro show em Canoas, se eu não me engano. Aí, o maluco... O trânsito do Uber falou que se eu não saísse de trás dele, ia me dar um tiro. Mas o que eu acho maneiro na história, maneiro, ironicamente, falando... Você tava sentado, ele tava dirigindo aqui. É, o meu assessor, ele sempre senta na frente. Foi quando eu parei, inclusive, de pegar o Uber. Sem antipropaganda. Não peguem. E aí... Caralho, pensou que tem um patrocínio do Uber? Não tem não, mano. Obrigado, Uber. Ele tá brincando, igual o Faustão, que eu me bebiu. Ele improvisa! Eu amo esse vídeo. Caralho, muito bom. Eu amo esse vídeo. E aí, eu saí, tanto sei o que... Ele disse, meu assessor sempre senta na frente e eu sento atrás. Quando a gente pegava o aplicativo, depois de ter falado 12 vezes o nome... Uber! A gente... Aí eu sentei, mexendo no celular e tal, não sei o que, de mochila assim, entrei e tal, não sei o que. Aí o cara sentei e saiu no maluco, porque é do lado da calçada. Aí o cara falou, se eu não sair daqui de trás, você vai tomar um tiro. Eu vi só a parte de tomar um tiro. Eu falei, calma, tá fazendo uma piada? Aí eu, o que que foi, amigo? De fone, assim, o que que foi, amigo? Aí ele virou, tipo, puto. Se você não sair de trás de mim, eu vou te dar um tiro. O que eu acho maneiro nessa história, ironicamente falando, é que em nenhum momento ele falou assim, eu tenho uma arma. Isso já estava muito bem estabelecido, tá ligado? Ele já... Não, era o próximo passo. Ele ia usar ou não? Entendeu? Aí eu... É que você já tem lido o roteiro dessa luta. É isso. Ele já sei que tem uma arma. O motorista armado diz. Externa carro. E aí, o carro em movimento, assim, bicho, o meu instinto foi começar a xingar ele, abrir a porta, tipo, começar a xingar e falar, cara, eu fudei, eu xinguei um cara que está armado. Abri a porta, falei, Eric, vamos descer. E abri a porta do carro em movimento mesmo, tá ligado? Só que não estava muito rápido. E tu desceu? Xingou de quê? Por favor, você... Ah, eu falei, vai se fudendo. Você começou a falar um monte de bagulho, não lembro. Fiquei meio cego na hora. Deu um porradão assim, no pano, porra um. Ah, aí eu dei um porradão na porta. Aí eu saí do carro, desceu o Eric, desceu, não sei o que, Yuri, calma. Aí eu peguei, lá na, entre aspas, burrice do momento, fotografei, eu filmei a placa dele. Mas, cara, a Luber vem na porra do aplicativo, era só printar. Nem precisar. E aí, eu fotografei assim, tanto assim, e entrei, cara. Eu não sei se eu cheguei a contar essa parte, essa parte é um pouco pesada que eu vou falar pra vocês agora. Vai dar uma boa thumb também. Quando eu entrei no coisa, dei uma respirada, puto, assustado, e liguei pra minha mãe. Porque eu decidi postar o vídeo. Falei, vou postar um vídeo agora aqui no calor do momento mesmo, pra contar a galera o que aconteceu. E por que que eu decidi postar um vídeo e ligar pra mim? Primeiro, pra acalmar a minha mãe, pra minha mãe ver o vídeo e falar assim, estão querendo. E segundo, porque o cara começou a rodar a esquina que eu tava, tá ligado? Meio que te procurando. É, e olhando assim, tipo, me procurando. Porque vocês estavam andando, a pé na rua. Exatamente. E aí, a gente desceu o carro em movimento, então já tinha andado uns 150 cimètres. De noite, senhoras e senhores. De noite. Eu falei, vou tomar um tiro. Então, antes disso, eu vou gravar um vídeo. Se eu morrer, a galera sabe quem é o responsável. E o vídeo falou isso. Ó, tô no hotel tal, maluco assim, eu vou botar a placa aqui do carro, papapá. Isso foi perto do teu hotel? Na esquina, praticamente. Eu entrei no... Tava no hotel, entrei no carro, a gente andou 100 metros, tá ligado? E aí, eu desci, tipo, do carro e fui voltando. Fui voltando, ligando já pra minha mãe. Mãe, ó, aconteceu isso aqui. Fica tranquila. Sangue. Não, total. Eu tava desesperado. Mas falei, mãe, fica tranquila. Já resolvi, a gente já vai pegar um outro carro aqui. Então, não sei o que. Mas desesperado. Fiz o vídeo, aconteceu isso, 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 papapá, papapá. Aí... Meu empresário, Gustavo, beijo, foi foda no dia. Porque, tipo, em minutos, ele já botou dois seguranças comigo. Me trocou de hotel. Botou um motorista pra me levar. Me buscar no outro show. Ótimo isso. Isso no sul, né? Ele é de Goiás e tal. E aí, fui, fui pro outro show, tranquilo. O foda é, tipo assim, você tá nessa adrenalina e eu tiver que subir no palco pra fazer o solo, tá ligado? Caralho. Pensando que o cara podia tá ali... Exatamente. Um rifle. Outra coisa que eu nunca falei também. O... Eu recebi, no dia seguinte, durante a semana, assim, muito print de grupo de Uber. Meus caras mandando e ameçando de morte mesmo. Não, ameçando de morte. Ó, eu sei onde ele tá, aqui no sul, vamos fazer isso, 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 caralho. Caralho, Yuri. Então, tipo assim, aí foi quando... Aí, volta na pergunta primeira que você fez. Foi quando eu falei assim, porra, tô indo demais. Tá ligado? Porque eu expus o maluco e o caralho. Botei nome sobre nós, lá, 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 lá. E falei assim, porra, tô indo demais. Mas, porque aí você pensa pela parada do... E foi o pensamento que eu tive na hora. Meu filho, tá ligado? Sim. Meu filho tava, sei lá, três anos na época. Quatro anos na época. Falei, cara, eu vou morrer como eu fui quatro anos. Mais um, cara, porra, não sei quem vai morrer. Aí, eu fiquei e falei, acho que eu tô indo demais, tal. Porra, minha mãe, se eu tenho de filho, caralho, lá, 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 lá. Mas, falei, já vim até aqui, agora eu vou sustentar. Se eu não tivesse filho, eu ia ser muito, muito, muito escroto nesse sentido, tá ligado? Filhos. Então, eu fiquei... E aí, cara, o medo de... Quando você recebe a ameaça de morte real, né? Tipo, o cara no Twitter. Eu vou te matar, se eu te ver. Tipo, ameaça de morte real. Com o print, ó, eu sei onde ele tá aqui no sul. Endereço. Tá, eu, caralho, eu sei onde ele vai fazer show, que ainda tinha agenda de show pra cumprir. Vamos pegar. Tu fica muito pilhado, mané. Porque eu saía pra almoçar e eu falava assim, agora. Caralho. Caralho, tinha que sair pra almoçar. Não tinha que almoçar no hotel, tal, não sei o quê. Eu cheguei a almoçar no hotel algumas vezes, mas tipo... Ah, não sei o quê, eu vou fazer show, cara. Eu falava, é agora. E tu sai assim do carro. Tu entra no carro e fala, cara, vai passar um carro aqui, vai fuzilar o carro. E tu não cogitei embora do hotel? Eu cogitei. Eu tava bem, tipo, em relação à segurança seguro, em relação ao lugar também e tal. Mas tava com esse receio. E aí, tinha ido na delegacia também, registrar a ocorrência, tudo certinho, papapá. Mas aí, ficar naquela. Fala, cara, eu vou ficar amanhã. Eu tinha montado um tempo recorde também. E é um dos textos que eu mais me orgulho. É um texto sobre esse acontecimento. E eu queria fazer em Porto Alegre, tá ligado? E eu tava com uma cabeça meio, meio... Sei lá, mas, né? Meio artistão mesmo, de falar, irmão, vou fazer esse bagulho e depois se eu morrer, foda-se. Eu só quero fazer esse texto. Eu preciso falar disso no palco pra... Eu tenho muito essa parada, tá ligado? Por isso eu também sinto tanta falta do palco. É terapêutico. Eu preciso falar disso no palco pra poder... Tranquilo. Agora, de pandemia, tem várias coisas que aconteceram na minha vida. Pode descarregar seus fantasmas ali pra eles não te acompanharam. Eu preciso falar. Aí, tipo, piadas mesmo, muito boas. Que a galera, tipo, rindo de caralho. Isso é muito engraçado. Como você conseguiu um dia... Terapêutico pra caralho. É. Tipo, um dia e meio depois do bagulho, você tá falando disso, tal, e o caralho. E tá rindo. Piada, piada mesmo, tá ligado? No final, obviamente, eu dei um discursinho de 30 segundos. Pá, 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 pá. Encerrou o assunto. Mas eu fiquei muito, muito... Nessa época, tipo, da ameaça. Depois eu recebi outras e tal. Mas aí, tu já fica... Ah, galera, todo mês também ameaçar, galera. Vamos... Mas você achou que você ia morrer? No Uber eu não cheguei a achar que ia morrer. Fiquei com medo de... Tá ligado? Eu tava um pouco... Não descrente, mas assim... Não vão. E sabe um bagulho... Mas você tava... Não vão 50%, né? 50%, é. Foi tua primeira parada nisso. Foi a primeira parada, é. Essa que é foda. Foi a primeira. Foi a primeira. Depois das outras ameaças e tal. Por conta de Bolsonaro, de caralho. Aconteceu, eu já fiquei, tipo, mais... E sabe um bagulho que me deixou... Ah, eu vou falar. Agora que eu já puxei, eu vou falar. Não que me deixou tranquilo, mas que eu falei assim... Caralho. Duas paradas. Eu falei assim, a galera tá comigo. Uma foi eu sair pra almoçar. Saí pra entrar no carro. Quando saí, veio um maluco, um molecão assim. Aí ele me viu. Ele chegou perto de mim e me deu um abraço. E ficou, tipo... Igual quando a gente se vê depois de muito tempo. Muito tempo, assim, abraçado, assim. Muito tempo. E no abraço dele, eu senti que era, tipo... Ele não tinha culpa nenhuma, obviamente. Mas era como se fosse um... O sulista, tá ligado? De Porto Alegre. Eles são muito bairristas, tá ligado? Quase todo brasileiro. Na brasileira, é muito bairrista, assim. Mas... E eu amo o Porto Alegre porque... Vários motivos, mas o público de lá me recepciona, irmão. De uma forma... Nossa. Mas peraí, quem foi que te abraçou? Era um cara comum. Até hoje, eu não sei. Mas era preto? Era preto, era preto. Ele me abraçou. E foi como se fosse um pedido de desculpa pela cidade. Ah, pelo sul. Como se fosse... Porque todo mundo que eu encontrava, depois que era fã do trabalho, o que ficou sabendo, ficou tipo... Cara, desculpa. Eu falava... Não tem culpa nenhuma, cara. Desculpa pela cidade. Eu falava, não, tá ok. O cara, como se fosse isso. Tipo assim, não falou nada. Ficou o silêncio o tempo todo. Aí saiu, fiquei até meio emocionado. Ele foi andando, assim. Falei, caralho, cara. Me deu um abraço, tá ok. E a outra parada, essa que eu não devia ter puxado assunto, foi... Fui fazer o show que eu falei o bagulho no palco. E aí veio uma galera... Como é que eu vou chamar aqui? Eu vou usar um eufemismo. Uma galera que comete umas coisas que não era pra cometer aí na vida. Uma galera que... Meio à margem da lei. Tava no show. Saí do show, tô indo embora. Os caras vieram falar comigo, bicho. Obviamente que, entre aspas, eu já tô acostumado. Porque eu cresci a vida inteira em favela, Rio de Janeiro. E aí os caras vieram falar comigo. Falar, irmão, ó. Seguinte. Tá, fica tranquilo. Não vai acontecer nada contigo. Tá ligado? Ah, que foda. A gente tá aqui. A gente sabe onde você tá e tal. Onde você conversou com o teu assessor. Meu assessor me assustado assim, né? Pô, eu pensei que eles vieram pra te botar... Não, e os caras vieram e ficavam assim. Tá tranquilo. Tipo, quebrada raiz mesmo, favela. É uma raiz mesmo, assim. A gente tá aqui, tá contigo, caralho. Toda vez que você vier aqui, pode acionar a gente. Porque não vai te acontecer nada. Não sei se... E eu nem falei. Primeira vez que eu falo dessa ameaça, tá ligado? Nem falei em lugar nenhum, em porra nenhuma. Ele falou, ó, fica tranquilo que tá com a gente aqui. Isso não vai mais acontecer. Não precisa mais ficar pegando Uber em porra nenhuma, não. Se quiser, bota um carro na porra. Falei, cara... E aí? Não mexe comigo. Eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe comigo. O meu... Eu sou desesperado. Porque ele nunca tinha visto esse bagulho. E ele... Com os caras lá, pá, do movimento lá. Não, não precisa não. Deixa os meninos. Os meninos. Cuida não torna. Cuida de si não torna. Eu deixo mesmo. Mas, tipo, isso me deixou... Nem mais seguro. Mas, tipo, ah, então a galera tá aqui. Então eu posso curtir aqui, fazer meu show, trabalhar honestamente. E que tá tudo certo. Mas é... Vira e mexe nos bagulho que eu fico... Caralho! E como é que a tua mãe... Ela... Que é assim, eu quero mandar um beijo pra sua mãe também. Mãe te ama, cara. Eu também. Cara, e olha que doideira. E ela é... Ela é altaça, né? Também é autona. Ela é muito importante. E assim, eu posso falar de um vídeo da sua mãe? Claro, claro. Não, mas fala primeiro quem é a mãe dele. A mãe dele é mãe Márcia. Mãe Márcia... Marçal, Marçal. Mãe Márcia Marçal. E ela... E ela viralizou com um vídeo. Não sei se você lembra. Ela... O que é mãe Márcia pra... Ela é mãe de todos. Não, porque tem gente que não entende dele. Ela é mãe... Ela é mãe de santo? É, pra quem não sabe que a gente falou um pouco disso. Eu sou uma cumbeira e minha mãe é mãe de santo. Isso. Também é água de chá. E a mãe dele é muito importante no cenário. Mas muito. Da religi... Acho que tu pode botar uma santo. Religiões de matrizes africanas, né? Exatamente. E tu sabe que ela viralizou um vídeo uma vez. Porque uma pessoa que se dizia crente... Parece que maltratou, né? Sim, sim. Uma filha de santo da minha mãe. Meu irmão... Mãe Márcia, você é top. Ela deu-lhe um esculacho na crente. Com uma educação... Ela... Não, na moral. Eu acho que a moça, até no final, falou assim... Era melhor a senhora me rebocar na porra. Era melhor dar uma cotovelada na cara dela. Mas numa educação... Doeria menos. Doeria menos. E ela é foda. Sua mãe é foda. Tem uma energia incrível. E até porque a gente já vê isso pelo filho, né? Sim. E como essa mulher forte... Os gêmeos não negam. Que eu sei mais ou menos da história dela. Eu vi um doc dela. Sim, sim. Que ela fazia atrás da geladeira. Era isso? Sim, sim. Na cozinha aparece a... Eu não sei como se diz. Não sei. O canto de devoção. Sim, sim, sim. E ela... Como é que foi pra ela receber essa ligação? Sabendo que o filho dela tava sofrendo... Algo que talvez ela já sofreu muito na vida. E que você bateu de frente. Como é que foi isso pra ela? Cara, é que é foda, assim. Porque a minha... É... Vou falar de mim e vou chegar nisso aqui. Então, tipo, uma característica assim. Até sobre cancelamentos, em geral. A galera sempre fica muito... Caralho, ele tá na merda. Tá muito coisa. Claro que tu fica preocupado. Mas... Porra, eu já passei por muito bagulho na vida. Tá ligado? Na botinha. Então, isso tem um lado ruim. Que... Trauma, tal. Não sei o que. Você fica meio... Mas... Não digo nem um lado bom. Mas tem um lado de... É quase uma analogia com a parada do show. Você fez tanto show ruim no Rio. Que, irmão... Porra, pra você ficar mal com o show, tem que ser uma coisa horrorosa pra acontecer. Entendeu? Então, é isso. Tipo assim. Ah, quando tem cancelamento, quando tem algum bagulho, eu não fico mal. Porque, irmão... Porra, já tive arma apontada na cara. Então, vai ser o fulaninho, arroba não sei o que no Twitter, falando... Cansei de Uri Massac. Vai me deixar... Fudido. E a minha mãe, ela tem isso. Porque minha mãe passou por muito mais coisas... Péssimas também. Muito piores do que eu e tal. Não sei o que. E graças a ela, inclusive, eu não passei por 60%, 60% dessas coisas. Mas, então, ela é muito... Ainda que eu acredito que como ela fica assustada, fala... Caralho, meu filho tá no sul, não tem um controle aí que eu não posso fazer. Mãe tem isso, né? De caralho, se tá aqui eu consigo defender. Isso aí é um instinto animal, né? É, completamente. Então, tipo... Mas ela fala assim... Não, vai. Vai dar certo. Pelo menos pra mim, ela tem que demonstrar essa segurança. Fala, olha, eu... Quando eu liguei pra ela... Como assim? Então, não sei o que. Não, fica tranquilo. Vai pra outro lugar. Não sei o que, não sei o que lá. Quando tem também o ódio, coisa na internet. Não, relaxa. Não sei o que. Fala isso. É, e minha mãe... Até quando eu faço merda, cara. É mesmo? Porque é mãe, né? Não deixa de ser mãe. Quando eu faço merda, se eu falo merda, se eu aprontei, se eu fiz alguma coisa com alguém, ainda. Hoje, tá não sei o que, ó. Tá errado por causa disso, 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 disso. Tentar refazer, tentar consertar, tentar não sei o que. Eu gosto de você falando dela, que às vezes ela vê coisa como é que é. Cara, ainda não, ainda tem esse... É muito bom isso. A minha mãe, ela é muito sensitiva em todos os sentidos, assim, tá ligado? Ainda que a pessoa seja, tipo, não acredite, tu fica meio... Eu, hein? Também não vou... Tá bom, mas também não vou fingir que não sei. Cara, o André, porque é meu melhor amigo, que é ateu e ateusaço, assim, às vezes tá lá em casa e acontece bagulho, minha mãe vê alguma parada, não vê, assim, de alma, de não sei o que, mas, tipo, tem alguma coisa assim na cabeça e ele fica... Mas, isso aí é ok, Yuri, que é que... Faz aquele sinalzinho da culé. É, esconde. Até hoje, cara, acontece uns bagulho muito, muito doido, assim. Pô, eu quero lembrar aqui que foi recente que eu falei... Eu nunca tenho medo, mas eu só fiquei... Mãe, tem coisa que não precisa você falar, entendeu? Eu vi um meme nessa semana no Twitter que é muito minha mãe, tá ligado? O cara falou, pô, sai com uma mina que era... Lia a mão, isso. Lia a mão, ela lia a mão. E aí, ela leu minha mão e falou que eu vou morrer em breve. Isso é coisa que se fale pra alguém, cara. Não, mano. Quem fez isso? Não, eu vi um meme no Twitter que o cara falava isso. Olha a coisa que se fale pra alguém. Não, mas isso é a cara da minha mãe. Eu lembro uma época que tinha um... Isso é um pouco assustador, mas é engraçado. Um amigo meu, muito amigo na época, muito amigo, muito amigo, muito amigo. E não é... A gente ainda tem contato, mas não é mais amigo por proximidade mesmo, tá ligado? A gente não tem mais contato, morreu. Não, mas ele foi no meu aniversário e ele tava, tipo... Tava, não mal, mas tava... Emagrecido, tal, não sei o quê. E aí, ele... É um sonho. E aí, a minha mãe, ele foi embora, tal, não sei o quê. Ela falou assim, ô Yuri, o fulano, ele se cuida? Ele se cuida em que sentido? Tipo, terapia de o quê? Ela, não, tipo, espiritualmente. Falei, mãe, ele é da igreja, tal, ele vai. Ele é frequente. Ela falou, hum. Aí eu, o que que é? Aí ela... Não, porque eu olhei pra cara dele. Acho que não tem muito tempo, não. Falei, mãe, essa é a coisa que você fala pra mim. O que que eu falo? Ele tá vivo até hoje? Não, tá vivo, tá vivo. Mas... Aí ela foi e falou, ó. Fala pra ele fazer tal, tal coisa, tal, não sei o quê. Ele é crente. Assim, crente, Bíblia mesmo. Paz do Senhor. E é um passo. Falei, irmão, é o seguinte, isso aqui você não acredita. Eu vou te falar, porque eu não... Eu não... Vou ser bem honesto. Além de eu gostar, porra, de eu amar você, eu não quero ficar com essa culpa, entendeu? Se acontecer alguma coisa, eu falo, porra, não falei. Quem avisa, amigo é. Exatamente. Aí, porra, não falei. Falei, então, minha mãe olhou pra você, tal, não sei o quê. Ela viu isso, isso, isso. Isso falou pra você fazer tal coisa. Aí ele... Não, não, eu sou da igreja, não tem esse bagulho, não. Uns sete minutos, assim, do mesmo tempo. Aí ele... Mas como é que é esse... Eu preciso comprar quantas reais? Não, foi exatamente isso. Ele falou, mas vende onde, assim, mercadão? Mercadão. Sabe que no mercadão, uma vez, eu fiquei muito triste com a minha mãe, porque eu queria comprar... Ela falou, vamos levar você pra comprar brinquedo. E eu queria um boneco grande, com terno branco e chapéu. Sabe o que ela falou? Não, não vou. Era o Zé Pilintra. Tu queria o Zé Pilintra de presente. Eu queria o Zé Pilintra, né? Eu queria, eu queria. Porque era um bonecão bonito, com terno, caralho. Uma criança com o Zé Pilintra. Imagina. Brincando na escola. Olha o meu Zé Pilintra. O William com o Thor, com o Homem de Ferro, com o Zé Pilintra. Aí o outro vem com o Superman, ele não mexe. Não, meu Zé Pilintra, não. Cara, você me deu uma ideia. Eu preciso dar um Zé Pilintra pro meu filho. Só pelo humor. Que rap, alô, que rap. Faz o Zé Pilintrinha. O Zé Pilintra. O Zé Pilintra. Seria ótimo. Iuri, eu queria... Eu tenho uma... Aí é uma questão mais pessoal. E eu acho que é tipo um quê de responsabilidade que eu acho que a gente tem quando a gente coloca conteúdo na internet. A gente tem que, em algum momento, deixar uma mensagem assim pra galera, né? Tipo, passar alguma coisa pras pessoas. No Big Brother Brasil 2020, o Babu deu uma aula que mudou a minha vida. Sim. É pra perceber pessoas pretas, certo? Sim. O Babu, ele falou da diferença de chamar alguém de negro e chamar alguém de preto. E eu queria perguntar pra você, um amigo meu e que é uma pessoa preta. Boa pergunta. Porque ainda choca as pessoas quando... E eu me referi várias vezes aqui por causa desse vídeo do Babu. Sim, sim. Que ele fala que é melhor chamar de preto, porque o negro tem uma relação com o denegri e tal. Sim. Como é a sua percepção sobre isso? Sobre essa fala do Babu? Acho que você deve saber qual é. Sim, sim, sim. E qual é o jeito que nós, brancos, devemos... Não sei, se referir ou qual é o linguajar. É errado chamar de preto? É errado chamar de negro? Cara, eu sempre falo que é mais intenção, tá ligado? Eu uso, sempre uso preto, preta e tal, não sei o que, mas é muito a intenção. De fato, tem muita coisa aí, isso aí, por conta do racismo, que é a palavra negro, não sei o que, relacionaram a coisas ruins, coisas erradas e tal. Mas eu sempre falo preto e quando a pessoa fala, eu não acho nem um pouco ofensivo, mas tudo a intenção, tá ligado? Uma coisa você fala, pô, não sei o que, pô, coisa meu amigo, ele é preto, ele faz isso, tal, não sei o que, não sei o que lá. Outra coisa você fala, pô, esse preto aí, entendeu? Já é um outro sentido. E é a mesma palavra que eu e o que o Babu achamos super de boa. Mas eu não vou dizer que eu prefiro. É, acho que eu prefiro, é o que eu uso mais. Quando eu ouço, também me dá uma tranquilidade. Nem tranquilidade, mas reverbera melhor, sabe, no meu ouvido. O Kamejo tava conversando comigo sobre isso, inclusive. E o Kamejo é do direito também, né? Também. Pelo amor de Deus, quando eu aparecer no Rio de Janeiro, vem pra cá. Perfeito. O Kamejo tem um programa sensacional, um problema sensacional. Ele também tem calvície. Ele também tem. E que ele só não trata porque ele não quer, que eu já arrumei a permuta dele. Vai lá, Kamejo, porra. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Kamejo. Ele me mandou o vídeo agora do último, penúltimo, sei lá, programa que ele fez lá, de casa, né? Jornal de casa. Jornal de casa. Jornal de casa. Sensacional. Muito bom mesmo. E aí, eu falei, Kamejo, eu fiquei seis minutos até começar a prestar atenção no que você tá falando, porque a tua careca tá muito, muito brilhando. Muito, irmão. Pompózinho. Pompózinho pra dar aquela... Agora, manera no topic. Manera no topic. Manera no topic. Mas ele fala, tipo, de boassa, assim, quando tu tá conversando aí. Pô, não sei o que, a mina era preta também, o caraca tava com a gente. Então, tipo, e você vê que é aquilo, é a palavra mesmo, tá tranquilo, dia a dia, não tem problema, não. Quando a intenção é ok. Intenção. E o mesmo serve pra negro, tá ligado? Eu perguntei isso porque chegou um momento, nesse lance que eu falei pra você da Revolução Yuri Marçal e porque eu acho que isso foi importante pra caralho. Porque chegou num momento que a arte brasileira se uniu contra o racismo. E você fez... Você liderou a... Sim. Você pode achar que não, mas eu como espectador... É quando reconheço. Mas um líder não é quando você se reconhece, é quando as pessoas reconhecem você. Eu como espectador olhei pra você e senti muito orgulho que eu vi um amigo liderando esse movimento e falei, caralho, isso pode não ter nenhum impacto na minha vida, porque eu sou branco, eu não sofri nada do que o Yuri sofreu, sabe? Mas quando eu vi você unindo forças com o Djonga, quando eu vi você unindo forças, com o Emicida, pra levar uma mensagem importante, eu falei, caralho, o Yuri está liderando um movimento. Como você se viu assim? É porque você não se enxerga, você fica querendo... Não, não, mas pra mim é, então eu vou tratar assim. Mas como você se viu liderando esse movimento junto com pessoas que são, caralho, importantíssimas na cultura brasileira? Cara, tem uma parada que eu falo que é, tem uma coisa, e isso de novo, claro que você não é obrigado a estar junto e concordar e a amar as pessoas, mas no momento no Brasil, isso a gente tá vendo ainda recentemente com todos os casos aí, Kathleen, tal, 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 tem uma luta muito maior que a gente, tá ligado? Que é muito maior. Eu não preciso, vamos supor que eu odiasse o Djonga, não é, gente, é super amigo. Vamos supor que eu odiasse o Djonga. Ainda assim, eu acho importante a gente estar fazendo uma coletividade, pensando junto, porque tem um bagulho, tem muita gente morrendo, tá ligado? Literalmente morrendo. Só pelo fato de ser preto. Só pelo fato de ser preto. Só por isso, tá ligado? Tem mulher grávida tomando tiro. E a gente tem que fazer... Isso não é culpa nossa, obviamente, mas a gente não quer que isso aconteça com ninguém, nem muito menos com os nossos, nem muito menos com a gente. Então, tipo assim, tem um bagulho maior que a gente e a galera, sempre quando eu falo sobre o ativismo, sobre a militância, é isso. Tipo, o que a galera vê meu de internet, é o Iuri Comediante ali fazendo piada. A minha militância, meu ativismo, ele tá rua total. É, de total na rua. É quando eu junto com a minha mãe, junto com o projeto meu, que dá aula de educação financeira, dá aula sobre questões sociológicas, ensina a galera. Dentro disso, a lidar com dinheiro e o principal, que é o meu carro-chefe, que é terapia, né? De graça pra galera preta. Quando minha mãe tem o projeto dela, que junta também, dá cesta básica pros outros, dá aula, aí tem aula de capoeira, aí tem não sei o que, não sei o que lá. E a gente junta isso, e a gente, é... A porra, uma galera, 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 gente de 80, 90 anos, que manda mensagem de senhoras, assim, fala, caraca, nunca tinha tido contato com terapia, tive agora e caralho, isso mudou a minha vida, mudou a forma de lidar com meus netos, com a minha família, tal, não sei o que. Isso, pra mim, é o ativismo, isso pra mim é a militância, tá ligado? Então, quando você tá com essas pessoas e você consegue somar, como você falou, juntar essa porra toda e falar, irmão, tem gente morrendo, vamos fazer um bagulho, vamos ampliar essa mensagem, a gente tá tendo uma voz bacana aqui, eu tenho um... Importantíssimo. E tem uma forma de falar, mano, aí volta a puxada de sardinha na arte, né? A arte, ela chega muito na galera, irmão. Quando o Djonga mete um rap falando fogo nos racistas, isso chega em todo mundo. O que é que significa fogo nos racistas? Cara, o fogo... aí você me pega porque, pra mim, eu sempre penso no literal, irmão. É porque a gente... Boquente d'água. Mas... É que a gente sabe que tem uma mensagem muito maior. Sim, é muito maior, tá ligado? Muito maior, a galera acha que é... Quem era até se fosse, né? Porque, porra, literalmente você pegar um... Ah, se pudesse andar com a... A gente nem ia estar reclamando de gasolina. É, a gente nem ia estar reclamando de gasolina. O Yuri anda com um tonel de diesel, assim, na motina. Não, você acredita que quando rolou o bagulho do Uber, teve uma galera... Até pôr texto no texto, né? A galera que falou assim... E eu saí do Uber, não sei o que, aí fiz o vídeo, e a galera... Ué, ali, né? Fogo nos racistas? Gente, mas eu não quero morrer. É. Fogo morrer. Ele tinha uma arma, eu tinha um isqueiro. E aí? Caralho. Arma grande de isqueiro. É, não dá certo. Um pique, um revólver, não dá. Eu gosto muito mais de mim do que eu gosto menos de um racista, entendeu? Mas qual é a mensagem que existe no mundo dos racistas? Mas, então, a mensagem é justamente... A mensagem é justamente deixar o racista intimidado. Deixar o racista intimidado. Fala, irmão, quando você viraliza um vídeo do cara dando um murro na boca do nazista, não é porque você quer sair dando um murro na boca de nazista, sim. Mas, tipo, de todo mundo. Nazista merece. É, nazista merece. Racista também merece. Teve um em Pernambuco, sabia? Agora eu sei. É, rapaz. E aí tem mais um tipo, porque esse imbecil, se ele aparece com essa porra dessa... Como é que chama? Suástica. Suástica. Lá na Alemanha, é o primeiro filho da puta a ser preso pra entrar num grupo de concentração. Para de ser burro, porque isso, acima de tudo, é burrice. E você falar que a liberdade de expressão não está sendo defendida. Meu Deus do céu. Não existe liberdade de expressão. É crime federal, pô. Não existe liberdade de expressão. Meu peru! Não existe liberdade de expressão no mundo que lhe dê o direito e a garantia de ser um grandissíssimo de um arrombado. Você é de advogado. Você é de advogado. Então, respeito à porra da lei. Você não fala tanto que sobre respeito à porra da lei, sobre a soberania da Constituição? E essa merda está na Constituição, seu arrombado do caralho. Cara, eu tenho muito medo de encontrar alguém com a suástica. Tenho muito medo. Você não sabe se você vai querer matar ou dar uma porrada. E aí, às vezes, o cara passa, tu não fez nada. Irmão, e a vida inteira, na cabeça, eu não fiz nada? Nem um soube. Nem um soube. Não, eu acho que eu daria. Não, com certeza. Eu sou racista, mas eu daria uma só. Mas o fogo é justamente, além de todos os outros contextos que tem, o que me vem na cabeça é isso. O cara fica com medo de silenciar. A gente sabe que o racista no Brasil, ele fica muito confortável, bicho, pra ser racista. Que não dá merda se ele é na internet, se ele é influenciador, se ele é ator, não sei o que. Ele ganha seguidor e não sei o que. Perde um contrato, talvez, no momento, mas depois recupera a porra toda de novo. Lá, lá, lá. Vai pra CNN, o cara... Mas... Mas... Isso é coisa de Clayton. Eita, vamos tudo, vamos tudo. E aí, quando tu vê vagabundo viralizando um vídeo desse, é pro cara ficar assim, irmão, a galera não vai sentir minha idade reagindo, não. A galera não vai... É, meu irmão. Vai dentro, ah, meu direito de expressão, de verdade, caralho. Mas eu sabia que o seu direito de expressão é o teu cú, filha da puta. Mas você sabia que eu sentia que... Eu aprendi muita coisa com você. A gente, infelizmente, está chegando ao fim. Mas eu precisava... Eu preciso muito, então, falar isso pra você. Toda história que a gente já teve junto, tudo. Quero dizer que eu te amo. E que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. E... E de... Aqui, vendo você falando tudo isso. Lembrando dos shows furados que a gente fez. Mas lembrando também de várias vezes que a gente conversava. É... Pô, vou ficar emocionadão mesmo. Fica, caralho. Até aqui é tua casa. É o teu podcast. É do caralho ver o que você fez, sabe, meu irmão? É do caralho ver o que você fez. É do caralho ver você, não só como um comediante incrível, mas um cara inteligentíssimo que ajuda as pessoas a pensarem, sabe? Eu acho que Pascal, matemático, tem uma frase que diz assim, não tenho medo de mudar de opinião porque não tenho medo de pensar, sabe? E você... Você gera isso nas pessoas. Você faz as pessoas pensarem. E não só de agora, mas desde a época do stand-up e tal. E hoje, vendo você, o que você se tornou o pai foda que você é, o filho foda que você é, o marido foda que você é, porque você vai casar com essa menina, que é uma menina muito gente boa. Ele é pai foda mesmo. Ele tem um filho de 23 anos que ele diz... O Ícaro é não, ele é não, ele é não, com certeza. Quantos anos o Ícaro tem? O Ícaro faz sete agora. Sete anos. Vai não, tem 23 anos. Olha no Instagram dele, quando ele postar histórias do Ícaro. E cara, que foda receber você aqui, que foda receber o meu amigo aqui e... E hoje a gente paga as coisas num débito automático, hoje a gente não... Hoje a gente não... Eu tô fazendo piada pra não ficar tão fudido, entendeu? E eu queria agora levantar e te dar um abraço. Você recebeu meu abraço? Por favor, irmão. Por favor, nossa. Eu vou dar uma moto que eu preciso dar esse abraço com você aí. Eu te chamo pra cá. Que lindo, né, velho? Isso é foda, meu irmão. Por isso que é importante você manter ao seu lado as pessoas que estão desde o começo contigo, porque compartilhar vitórias é a coisa mais gostosa que existe nessa vida. Quando você tem histórias pra contar e vitórias pra contar junto com as pessoas que lutaram com você, é aí que a vida faz sentido. Ei, caralho, irmão. Ei, sensacionalismo. É isso que vocês queriam, né? Vamos ver, vamos ver. Que é lágrima. Cara, eu tenho um... Se você quiser, pode falar. Não, eu quero só reforçar tudo que o Nabote falou, mas eu tenho muito orgulho do meu ídolo ser meu amigo, tá ligado? Eu falo isso pra você assim sempre. Eu acho que não existe uma semana na minha vida que em algum momento eu não cite seu nome. E obviamente sempre de maneira muito carinhosa, porque eu aprendi, eu aprendo muito com você. Eu tenho uma gratidão muito grande. Caralho pra caralho, assim. Eu sempre digo que se eu já confio em alguém e a minha mãe confia também, então eu tenho que confiar o dobro. Então eu já te falei isso, minha mãe te ama muito. Se minha mãe te ama muito, eu te amo mais ainda, mais do que eu já pensaria em amar. Irmão, obrigado por você confiar em mim, obrigado por você confiar no meu trabalho desde sempre. Obrigado por todas as palavras, obrigado por estar aqui, podendo compartilhar esse momento que você falou, nosso e seu, tá ligado? Vocês estão fazendo um bagulho muito foda, além de só um minutinho. Irmão, tem um bagulho muito foda, tá ligado? Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei foi sobre o Faustão. É, meu irmão. E o Ed fez. Eu sei quanto isso foi importante pra ele, então se foi importante pra você, foi importante pra mim também, tá ligado? Então... É, vamos chorar, foda. Escobins, que você tá indo com a gente. Mas é muito foda, tipo, tudo que vocês fazem pela minha profissão, pela comédia, pelo que eu escolhi fazer, tá ligado? E como vocês fazem como amigo, como pessoas, como, tipo, o pensamento de vocês, como opinião. É muito foda, na bote, estar aqui contigo. Muito foda, muito foda, muito foda. Ver tudo, tudo que eu vejo. Toda vez que eu ligo, vejo você no porto e falo, caralho, na bote, lembro de nossas histórias, lembro de tudo que a gente passou. E sabe o que é mais foda? É que falta coisa pra caralho ainda. Isso é só o começo, tá ligado? A gente ainda vai passar por muita coisa, tem muita história. Talvez, até, é bom a gente tá gravando isso aqui, porque talvez a gente esqueça, então é bom registrar, tá ligado? Caralho, é mesmo, é... Às vezes a gente tá no automático, né? Exatamente. E vamos aproveitar que a gente tá ao vivo? Ao vivo não, a gente tá gravando essa parada e não vai dar pra editar. Mas eu vou conversar com a gente. Yuri, já volta aqui, por favor. Por favor, gente. Por favor, entra aí, pronto. Você vai trazer a sua senhorita. Tá, ótimo. É mesmo, a gente quer... Cara, a Jennifer, eu descobri ela numa das músicas que eu mais amo, que eu acho que é onde a galera deve se bater a cara, sabe quem ela é, que ela está dançando no clipe que é uma obra de arte, de uma música que também é uma obra de arte, uma música do Holodum, que o Gilson regravou, que é o Chico, o filho da Preta, regravou a música, várias queixas. Isso. E o clipe abre somente com o Jennifer Nascimento, dando um show, dando um show. E que casalzão da porra, né? Muito. Que casalzão da porra. Alô, Marcas? Vamos chamar eles pra ver. Dia do namorado passou, vocês foram... Menina, nada. Mas ano que vem tem também. Ano que vem? Por favor, Marcas. Já começa de agora. Casalzão, porra. Por favor. Por amor de Deus. Mas obrigado, cara. Obrigado. Parabéns por esse momento. Parabéns, porque vem muita coisa ainda. Tá ali de você. Na bote é novo pra caralho ainda. Nossa, que ódio. O Yuri é mais velho que ele. Não parece. Não parece. Não parece. É, rodadinho pra caralho. Rodou sem óleo muito tempo. Porra, novo gordo do morro. Rotei esse pedido. Irmão, muito obrigado por você ter vindo. É, como a gente te ama. Uma honra. É, termina, porque eu não vou você. A gente ama, a gente tem muito orgulho de você. Parabéns pela sua história. Que, assim como você falou pra gente, também tá só começando. Você tem 28 anos de idade. Hoje em dia se morre com 90. Verdade. Então você tem 62 anos aí ainda pra rodar. Então se prepare que tem muita coisa pra ser escrita. Tu é maluco? Eu tenho esse privilégio, eu digo sempre, como você falou, de ser amigo dos meus ídolos. Eu sou amigo de vocês dois. Vocês dois são meus ídolos. E todas as coisas que, quando eu soube que você tinha topado vir aqui, eu falei, caralho, Yuri, 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 Yuri. Eu sei muito sobre você porque eu te acompanho. Eu te vejo, eu vivo com as suas histórias. E com as suas vitórias, eu sofro com as suas derrotas. E eu vejo você tendo um momento simples com o teu filho e eu dou risada. Porque eu acho que é isso, tá ligado? A gente compartilhar nossos momentos com pessoas que a gente gosta. Eu queria só terminar essa história aqui com um serviço pra comédia brasileira. Primeiro vou pedir pra você deixar um like, se inscrever no canal. Por favor. Seguir o Yuri Marçal nas redes sociais. Yuri Marçal em tudo, né? Isso, isso. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Só existe um Yuri Marçal em todo o planeta. Yuri com Y, o primeiro. Você vai ver aqui em cima. Marçal com C-cidilha. Mas as redes redes estão aqui embaixo no vídeo também. E aí queria agradecer a Corsair. Corsair, o Gato. É o Gato, Foca. Valeu, obrigado. Tamo junto. Skol Beats. Yuri, Skol Beats. Skol Forró também. Tamo junto. Tá aí. Tudo Skol. Yuri, se quiser virar gamer. É, é verdade, Yuri. A gente fala com o Foca. A gente fala com o Foca. Cadeira. Fala uma cadeirona dessa, um microfone. Botar aqui em palavra. Vou me deixar mal acostumado. Tem que fazer gameplay de GTA. Não queria o meu monstro. Pegar o CJ na GTA. What do you do, né? Mas o que eu queria deixar aqui é agora um papo de três comediantes. Que é um negócio que eu ouço sempre quando você vai trocar ideia com pessoas que não são da comédia e tal. Que a galera fala assim, porra, nos Trapalhões, os caras chamavam o Mussum de macaco. E hoje não pode mais chamar. Hoje é muito mimimi. Hoje é uma palhaçada. E eu queria terminar ouvindo a opinião de vocês sobre isso. Cara, eu vou sintetizar aqui. Se com tudo, e hoje em dia, a gente pode dizer que tem muito mais recurso pra se fazer comédia, né? E com isso eu tô dizendo na internet. Rádio, lá, 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 lá. Além da televisão e rádio, né? Que já tinha naquela época. Então, tipo assim, se hoje em dia, com todo recurso, com todas as vertentes que a gente tem na comédia, o que te incomoda é não poder mais chamar o preto de macaco, eu tenho uma coisa pra te contar, entendeu? Eu tenho uma notícia pra te dar. Porque tem muita coisa que a gente pode consumir e eu tenho certeza que tem várias coisas que essa pessoa vai gostar. Não é questão de ser mimimi, não. Só que se não dá, não pode, você pode debater sobre. Porra, mas por que e tal, não sei o que. Ouvir as pessoas e dar a sua opinião, tudo bem. Mas te incomodar isso, tem uma notícia pra te dar, entendeu? Tem muita coisa, tem muita coisa. Vai no macho. Você vai levar fogo. Notícia vai pra te dar, vou te jogar diesel. Qual é a tua opinião? Diesel. Eu falei, vou te jogar diesel. Diesel. Inclusive, um abraço pro diesel. Estou no diesel com o podcast Inimigos do Fim. Ah, é verdade. Amigos do Fim, desculpa. Com a minha queridíssima, gigantesca Evelyn Castro. Podcast exclusivo. Ah, Evelyn é tão legal, né? Na minha cara, na minha cara. Podcast... Minhas duas duplas. Roubei a Evelyn do namorado. Roubou de mim, ela roubou de mim. E ela me roubou. Não tem problema, não. Podcast incrível do Porta dos Colos. Triângulo Amoroso. Procure lá no vídeo. É o Triângulo Amoroso. Eu acho isso, sabe o quê? Com tanta tecnologia, com tanta informação... Tomar no cu. Vai dar a mesma resposta. Não, mas é isso. Eu ia repetir exatamente a mesma coisa. Mas é verdade. Se você fica triste, tem uma notícia ruim pra te dar. Você... É racista. É racista. E eu vou dizer o... Não, termina. Mude, pense, converse com pessoas, estude, principalmente. Estuda, cara. Antes de dar sua opinião, estuda. Só isso. E sabe o que é o mimimi? Você chama de mimimi tudo que não é uma dor sua. Que é uma dor do outro. O mimimi é a síntese do egoísmo. Porque o preto sempre se doeu com a piada de preto. O homossexual sempre se doeu com a piada de homossexual. O que mais? Que é preconceito. Enfim, todo mundo que já sofreu preconceito... Não é que o cara gostava. É que ele não tinha voz pra poder expressar que ele não gostava. Quando a internet surgiu, quando a democracia audiovisual começou a existir, essas pessoas começaram a ter voz. E foi aí que essas pessoas começaram a dizer... Ei, essa piada me ofende. Mas é que ela não me ofende agora. Ela me ofende desde que você chamava o Mussum de macaco. É isso aí. Pois é. Tem um... Eu lembrei a situação aqui enquanto você falava. Foi mal. Pode falar. Mas é... Não, é o estereótipo do cara que chega e fala assim... Porra! Eu sempre chamei meu amigo negão de gorila. Irmão, para! É? Você está falando isso com orgulho, bicho. Cara, eu tenho um amigo no meu lá que ele chama de gorila. Não, irmão. Não é errado isso aí, poço. Pelo amor de Deus. Não, faz isso não. Ai, gente. Nesse papo emocionante, informativo... Porra, a gente falou de tudo, hein? Carinhoso, amor... E ainda falta muito. E ainda falta muito. Você já... Você não está me convidando da boca para fora, não. Não. Volta aí, Yuri Massal. Bota aí nos comentários. E vai encher o saco dele lá no Instagram dele. Vai no Instagram dele. E ele bota na última foto... Procura a foto dele com a Jennifer. E bota assim... Leva a Jennifer, só um minutinho. Yuri Massal, dê. O Jennifer, só um minutinho. O só um minutinho recebeu o gênio Yuri Massal. Obrigado, obrigado. Obrigado, caralho. Que monta, caralho. Cortou.